4, Moraes, meia dúzia, 5, Matheus Café, 8, Lubizeto, 10, Juninho, 9, Luiz Antônio, 11, Brendan, 7, Vitinho, Vitor Mosca manda a campo Vinícius 1, Eliandro 2, Vinícius Alcântara 3, Isto é de 4, Moraes, meia dúzia, Matheus Café, 5, Lubizeto, 8, Juninho, 10, Luiz Antônio, 9, Brendan, 11, Vitinho, 7, no banco Daniel, 12, João Gabriel, 13, Brandão, 14, Rodolfo, 15, Rafael, 16, Dandan, 17 e Felipe, 18. Brasileiro, Leão Levarense, sétimo e ainda último colocado do Grupo 3, tem 4 pontos em 6 jogos, uma vitória, um empate, 4 derrotas, com 7 gols feitos, 13 gols sofridos, saldo negativo de 6 gols. Em casa, a campanha é ruim, 3 jogos, 3 derrotas, para Rio Branco, Independente e 15 de Jaú. Brasil! Todinha, de vermelho e branco, a equipe de Itapira, a sociedade esportiva itapirense, 1, 15, 0, 2, Charles, 3, Luan, 4, capitão da equipe, Júnior, 6, 12, Aleu Brás, 5, Lucão, 7, Rapxão, 8, Gabriel, Daniel, 10, Danilinho, 9, Danilo Lima, 11, Alisson, 15, 1, Charles, 2, Luan, 3, Júnior, 4, Logo, as meia dúzia, Lucão, 5, Rapxão, 7, Gabriel, 8, Danilinho, 10, Danilo Lima, 9, Alisson, número 11, à disposição de Luís dos Reis, Hugo, 12, Xavier, 13, Paulinho, 14, 15, Rocha, 16, Lucas, 17, Alisson, Júnior, 18, Guilherme, esta equipe da Itapirense. Terceira colocada no grupo 3, a Itapirense tem 8 pontos entre os jogos na campanha mediana, de 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols feitos, 7 gols sofridos, saldo nulo, saldo de 0, fora de casa foram 3 jogos, 1 empate contra Guariú na derrota por Brasília e vitória sobre o Independente. César Luís de Oliveira é o árbitro do jogo, César Luís de Oliveira apita, assistente 1, Luís Alexandre Nilsen, assistente 2, Samuel Augusto Gueira Paião, o quarto árbitro é Carlos Eduardo Gomes. Ok, os repórteres do Brasil, Vladimir Catarino e Jabalves, trazendo as Constituições oficiais de União Itapirense, vamos ao Hino Nacional. Rádio Nilsen, archerão e Jabalves, trazendo as Constituições, A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 ligação direta e reta, né? Sendo um tipo de saída de bola, sendo uma possibilidade de jogada. Joga no pé do cara na frente, seja o que Deus quiser. E Deus não queria isso aí, até porque o centroavante era o café que nunca foi centroavante, dizem que a posição dele correta é médio e volante. Então, tirou esse peso uma semana de muito trabalho na sexta-feira dedicada principalmente às jogadas ensaiadas pelo treinador, o Musca. Então fica uma expectativa muito boa, né? Pela necessidade da vitória. Mostrar a Itapirense que foi a vencedora no primeiro jogo na cidade de Itapirense que hoje quem manda aqui no estádio é a equipe do União. A necessidade é do União de vencer e vai vencer. Vai partir pra cima, tomar essa iniciativa pra não deixar a equipe adversária valorizar a força de bola e se preferência virar com uma vantagem de um ou dois gols no primeiro tempo pra trabalhar muito bem, com muita tranquilidade no segundo tempo. É a expectativa nossa por tudo que aconteceu semana passada. Façam suas avanças. Beleza! Eduardo Coelho Fofão, comentarista Brasil. Teste o canativo, desde o momento, sinônimo de inovação e sustentabilidade fabricado com qualidade e tecnologia. Teste o canativo, o melhor diz do Brasil. Refrigerante esportivo, refrigerante de prazer. Vários sabores para o seu paladar em 2 litros e 250 ml. Refrigerante esportivo, uma empresa da família Parase. Conosco também a Sistec, comércio e serviços em motores elétricos. Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 177, no Distrito Industrial de Santa Bárbara. Uma empresa especializada em recuperação e manutenção de motores elétricos e industriais. Telefone 3463-6500. As equipes vão se postando aqui no gramado do estádio Antônio Guimarães. Vão se espalhando aqui pelo gramado. O União Barbarense já postado à nossa esquerda da cabine de transmissão da Brasil. O goleiro Vinícius vai defender o gol que dá para a rua 13 de maio. O goleiro Quinzel da equipe da Itapirense vai defender o gol do Salão Social das Piscinas do União Agrícola Barbarense. A Itapirense toda de vermelho, com listras brancas. O União Barbarense, ove negro, calções e meias pretas, camisa branca. Vamos para o jogo. O árbitro César Luiz de Oliveira, comprador. 37 anos, formado em 2005 pela Federação Paulista de Futebol. Olha para os seus assistentes, levanta o braço, acerta o seu relógio. Olha para os goleiros, olha para o outro. Vai começar a partida de futebol, mais uma do Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23. Apita o árbitro, a bola está rolando. O meu braço é de futebol. Os meus amigos estão no futebol. Roberto me avontou. Estou aqui no Brasil, 6-9-0, fazendo o que gosto, do jeito que você gosta. Lançamento era no comando de ataque da equipe da Itapirense. Chegou o Richard de cabeça, toca a bola para fora. É manual, primeiro do jogo, favorável à equipe de Itapira. Vai Charles para a cobrança. A bola cai ali no meio campo. Fica pelo setor direito, onde está posicionado Charles. Jogado de lindo fundo. Tentou o cruzamento. Tirou o Richard de perna à direita na entrada da grande área. Tentou o lançamento. Comprendam, cortou a zaga da Itapirense. A bola foi para fora. É lateral que favorece o União Barbarense. Tentou dar velocidade na jogada. Mais alto, diz que tem que ser mais para trás. Lateral para o time do União Barbarense. Cobre lá pelo setor esquerdo. Vai Moraes, posicionado para a cobrança. Comecinho de partida aqui em Santa Bárbara do Oeste, 0 a 0. Moraes faz o lançamento em profundidade. Tenta buscar Luiz Antônio. Cortou a zaga da Itapirense. A sobra de bola no meio campo ali com o Luizeto. Faz o giro, o Luizeto. Toca pelo setor esquerdo. Tentou o lançamento para a ponta. Tentou lá pela ponta esquerda. Tirou lá atrás. Luan, de perna à direita. Aposta o perigo para o time da Itapirense. Lançamento é no comando de ataque. Chegou o Vinícius Alcântara. Toca a bola para frente. Subiu a zaga da Itapirense. Ele no miolo. Tentou o Luiz Antônio ficar com a bola. Perdeu. Recupera o sete. Rapixem da equipe da Itapirense. Dá tranquilidade a peça defensiva de Itapirense. Jogando com Luan. Vem buscar jogo o Lucão. Solta para a quarta zaga onde está posicionado o Júlio. Carrega o camisa 4 da Itapirense. Bola solta pelo setor esquerdo para a Rapixem. Dominando o sete. Perto à direita na bola. Levantou na ponta esquerda para a corrida do Alisson. Dominou o Alisson. Vai brigando com o Vinícius Alcântara. Ele toca de perna à direita. Bola para fora. Lateral para o time da Itapirense. Cobrar, Jogar. É, na verdade, aconteceu sim. Aconteceu o lateral favorecendo a equipe. Favorecendo a equipe. Escanteio, viu, Roberto? Escanteio. Lá vem a equipe vermelhinha para a cobrança. Comecinho do jogo, 0 a 0. Primeiro escanteio do jogo favorável Itapirense. Alisson posicionado para o levantamento. Está autorizado. Correu. Levantou. Subiu a zaga do Nombra Baran se cortando. A sobra de bola vai ficando aqui com a zaga da Itapirense. Bateu na bola. O jogador, o Alisson. A bola vai para fora. É lateral para o time do União Baran se cobrar. Aliandro toma a posição para a cobrança. Vai tocar a bola ali. Cortinho tentando buscar a colocação do Luiz Antônio. A sobra de bola é da zaga da Itapirense. Tocou na bola. Lucão tentou na frente. Recupera o time do União Baran se cobrar. Chegou. O jogador da Itapirense toca a bola para fora. É lateral ali no meio campo para o União Baran se cobrar. E o Leandro já cobra. Tentou com o Vitinho. Entrou no meio do caminho ali. O jogador da Itapirense que é o Rapixé toca a bola para fora. O Abra está pedindo ali lateral para o time do União Baran se jogador para amarrar aí a chuteira. Esquerda. Três minutos decorridos de partida do Supremo do Tempo 0 a 0. União Baran se Itapirense cobrou. O Leandro a sobra de bola é do União Baran se com café ali no meio campo para o Vitinho. Tentou com o Luiz Antônio. A bola vai para fora. Lateral para o time da Itapirense cobrar. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Teste o Canatiba. O Diz do Momento. Aqui domina Léo Brás na cobrança do lateral. Ele toca para o capitão que é Júnior. Devolve novamente para Léo Brás aqui pelo setor esquerdo do campo. Ele deu a cabeça. Lançamento em profundidade. Olha para o Alisson. Tentou o baixinho de cabeça. Sobra de bola. Vai ficando tranquilamente para o quarto zagueiro Richard. Domina Richard. Perda esquerda na bola. Tentou o levantamento. Era para o Brandon. Subiu a zaga da equipe da Itapirense. Cortando a bola cai ali na meia esquerda do ataque do Leão Brabarense. Vai ficando com o zagueiro. Corre atrás da bola Juninho. A sobra de bola vai ficando com o Léo Brás aqui pelo setor esquerdo. Passou pela marcação do Vitinho. Vai embora o Léo Brás. A sobra da bola com o Rappichem aqui pelo setor esquerdo no comando de ataque. Tentou ali com o jogador que é o Danilo Lima. O Danilinho, melhor dizendo. A bola vai para fora. A lateral já cobrado. Rappichem cobra o lateral para o time da Itapirense. Sobra atrás para o quarto zagueiro capitão do time que é Júnior. Passa para o direito e sobra a bola. Troca a figurinha com o seu companheiro de zaga que é a Luan. Ele toca a bola lá pelo setor direito onde está posicionado o Charles. Vai para o lateral direito. Tende a jogada ali para o Alisson. Fica caindo. Alisson automata a falta. A falta para o time da Itapirense, Vladimir. Cometido pelo Moraes. Chegou com muita vontade. O Moraes acabou derrubando ali o Alisson. O árbitro marcou a falta para a equipe de Itapira. Vai jogando a Itapirense no seu campo defensivo. Bola com o capitão Júnior. Na esquerda, Léo Brás. Já rompe ali a demarcatória do gramado. Senta a bola com o jogador Danilo Lima. Outra vez a bola fica com o Léo Brás aqui pelo setor esquerdo. Você já ouviu o toque eletrônico do Itamar Rodrigues e Leonardo Ferraz marcando. Cinco minutos de partida. Primeiro tempo, 0 a 0. União Barbarense e Itapirense. O jogador Daniel Barbarense despacha a bola no ataque ali para o jogador Luiz Antônio. Deu a bola para a Brenda pela porta esquerda. Dominou. Chegou o zagueiro. Bola vai para a linha de fundo. Mas o árbitro diz que o último toque foi do atacante do Daniel Barbarense. Apenas tiro de meta, Vlad. É, a bola tocou por último, sim, no Brandon, né? O Charles deu o carrinho. Ela resvalou na perna direita do Brandon e saiu pela linha de fundo. Acertou, sim. O árbitro é apenas tiro de meta. E atenção, torcedor da Brasil. A Rádio Brasil, TV, SB Notícias e FPF TV. Gira o tempo, o placar do futebol. Aqui no estádio, Antônio Guimarães, decorridos agora a 5h50, primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão, oitava, rodada, primeira fase no placar Brasil. Você confere comigo. União Barbarânse, zero. Itapirense, também zero. Leandro. Os outros dois jogos das quatro horas pela Bezinha também já começaram. Então, Inter, de Bebedouro e Catanduva, Grêmio Catanduvense e Taquaretinga, nos dois jogos, o mesmo placar empate, zero a zero. Esportivo, o refrigerante do prazer. Futebol, Futebol, Futebol. Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Você ligado na Brasília, Brasil ligado em você, deixa eu mandar um abraço ao Preto. Alô, Preto, mecânico da cidade de Salto. Ouvindo a gente, obrigado pela audiência. Também conosco o André Gripe, grande André Gripe. Obrigado pela audiência também americana. O Carlos Antônio Miller, o JB Paiuta, o José Batista Paiuta. Obrigado pelo carinho da grande audiência. Vitinho trabalha a bola pelo setor direito no campo defensivo do Nombra Barânse. Senta atrás com Vinícius Alcântara. Outra vez com Vitinho. Pra Matheus Café. Brigando ali com o jogador no cão. Recuperou o aloção pro time da Itapirense. Lá vem Itapirense. Tentou o lançamento. Voltou. Chega Moraes. Fica com a bola. Domingo lateral canhoto do Nombra Barânse. Deu a puxeta na bola. Afasta o perigo de qualquer maneira. Manda a bola pra fora, Jota. É, fez tudo. Quase certo. Porém, errou na finalização. Vem de novo Itapirense. Bola com o quarto zagueiro. Capitão Júnior. Ali na circunferência do gramado. Solta pelo setor esquerdo pra Léo Brás. Aqui pelo setor esquerdo na frente pra Danilo Lima. Trabalha o centroavante da equipe da Itapirense. Tá bem marcado. Solta no miolo pra Lucão. Vai bater direto o rasteiro. A direita do Vinícius pra linha de fundo. É tiro de meta, Jota. É, alguém tem que tomar uma atitude. Porque a Itapirense tá chegando de qualquer maneira. Lucão chutou. Sorte que a bola se perdeu pela linha de fundo. Continua. Tudo começou. Zero a zero. Mais de oito minutos e jogo, Fofão. Ah, equilibrado, né? Comecinho, estudando. A União procurou se encontrar. A melhor maneira de você chegar ao gol do adversário. Me parece o setor esquerdo ainda, com o menino colateral esquerdo. O Moraes é o melhor caminho, né? A encostar um pouco mais. Não é uma jogação, jogada de profundidade. Mas a tabela é chamada um-dois. E parece que dá resultado lá no fundo com o Moraes. Essa seria a melhor jogada a princípio. Como você não tem um centroavote fixo, Ficou um pouco mais difícil. Precisa acompanhar, na verdade, O meio nesse tipo de jogada. Precisa acompanhar pra ser... Pra definir a jogada. Olha o Itapirense, lançamento é pra Rapichem. Evitou a saída de bola. Puxou pra perda direita. Vai pintar o cruzamento na grandeira. Tira no vizeto de qualquer jeito. O rebote volta com o Itapirense. Começa com o quarto zagueiro, Que é júnior. Ele rola pro seu companheiro de zaga, Luan. Apertado ali pelo Juninho, Ele recua até o goleiro. Quinzel da equipe da Itapirense. Sai jogando Quinzel, perda direita. Movimenta a júnior aqui pela esquerda, Mais à frente com o Léo Brás. Puxou na frente ali do jogador Vitinho. Tentou no comando de ataque. Chegou o Richard. A sobra de bola é do Lovizeto. Faz a finta sobre o seu marcador. No meio campo vai embora o Lovizeto. Ficou marcado ali. Fizer uma sanduíche dele. Perdeu a bola. A sobra de Matheus Café. Meteu de perna direita. A bola vai facilmente às mãos do goleiro. Quinzel da equipe da Itapirense. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Aqui vem Itapirense. Bola solta de júnior para Léo Brás pelo setor esquerdo. Tentou na frente. Caiu o camisa 10 do Danilinho. O Arthur marcando saída de bola apenas. Ele é lateral pro time do União Barbarense. Se encontrar pelo setor direito. Daí o Leandro para a reposição de bola para o time do União Barbarense. Quase 10 minutos de partida. Primeiro tempo 0 a 0. Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23. Sobra de bola da defensiva do União Barbarense com a Vinícius Alcântara. Cortou no meio do caminho o União Brás. A bola volta com o lateral esquerdo da Itapirense. Desce em velocidade pela ponta esquerda. Topou com o Alisson. Tentou batido. Bateu na trave. Entrou. Futeu. É da Itapirense. Num bom ataque puxado pelo Lebrás aqui pelo setor esquerdo. No meio. Na intermediária ele soltou com o Alisson. Que bateu forte. A bola beijou a trave direita do goleiro Vinícius. E correu para o fundo do gol. 1 a 0. A Itapirense abre outra cara aqui no estádio Antônio Guimarães. Itapirense 1. Gol de Alisson. Camisa 11. 0 para o União Barbarense. O detalhe do gol é seu, Jota. É, eu já havia alertado antes. Porém, a equipe do União Agrícola Barbarense. Mais uma pichotada no setor defensivo. Aconteceu o que aconteceu. Está aí. Levou um gol. A bola bateu na trave. Deu a 0 Vinícius. Acabou entrando, chorando, chorando, chorando. 1 a 0 para a equipe da Itapirense. O menino Alisson marcou o gol. Eduardo Coelho Fofão. União Barbarense. Começa perdendo o jogo aqui. É, o time está jogando a besta que não poderia ter dado continuidade com a lateral esquerda. Da forma como ela entrou. Cuxando essa jogada, saindo do meio de dois jogadores aí. Ninguém pode obstruir a jogada. Não vou nem falar cometer a foto. Mas é uma obstrução. Matar a jogada não deixar essa progressão toda dele. Não é mantida. Por lá na trave 1 a 0. Isso não estava no programa. Mas isso não quer dizer também que você não possa virar esse jogo. É manter a tranquilidade e não o desespero de bola. Aquela ligação direta que não resolve nada. É manter a bola no chão para chegar ao gol de empate. União vem trabalhando com o Leandro. Bateu no corpo do adversário. Vai para fora. Vem arremesso lateral aqui pela ponta direita. Roberto. Oi. Auxiliando você e o Jota, teve um cartão amarelo para o Danilo. Camisa 10 da Itapirense. Recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. Ok. Muito obrigado Vladimir Caterino. Vitinho domina a bola ali pela ponta direita. Último toque foi do Luiz Antônio. Lateral para o time da Itapirense. Se cobrar aqui pelo setor esquerdo. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Luitex. Máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição ninguém supera. Um abraço ao Mívia Zéu. Ao Jorge Ventura. Estão ligados com a gente aqui no Futebol do Brasil. Obrigado pela audiência. Café. Toca a bola para o Luiz Antônio. No meio é para Vitinho. Tentou a era. Brandon cortou no meio do caminho. Júnior. Voltou com o café pelo setor direito. Dali para o Leandro. Vai pintar o cruzamento para a grande área. Cruzou. Tirou. Zagueiro de cabeça. Bola vai para a linha do fundo. Escanteio, Vladir. Se jogou o Lucão para fazer o corte de cabeça. Bola ia para o Brandon que estava dentro da área. A linha de fundo. Escanteio. É o Luiz Antônio quem vem na batida. Escanteio. Premium Brabara se cobrar pela ponta direita. Perde o jogo pelo placar do 30-0. Luiz Antônio cobra curtinha. Entregando ali para Vitinho. Cruzou para a grande área. Subiu a zaga. Subiu o Júnior. A bola volta com o Juninho. Olha a batida. Pega bem no canto direito. Baixo. Goleiro 15-0. Ele faz a defesa, Vladir. Na especialidade dele, Juninho. Arremate da entrada da área. Dominou e bateu forte. Mas com tranquilidade. Firme fez a defesa. O goleiro 15-0. Trabalha o time da Itapirense. Ganha o jogo por 1 a 0. Rapixão trabalha a bola pelo setor esquerdo do campo. Senta com o zagueiro central. Que é Luan. Na direita para Charles. Trabalha o lateral direito da Itapirense. Está marcado ali pelo Brandon. A bola não chegou a sair. Tocou para o Alisson. A recuperação do time do Neon Brabarense. No meio do campo com o Café. Senta para o Lufizeto. É uma linha que divide o campo. Na esquerda onde está posicionado o Moraes. Trabalhando o lateral esquerdo. Está fechado aquele setor ali. Ele toca no meio. Deveve para o Matheus Café. Está marcada a distância para o Rapixão. Deu a bola na esquerda. Era para o Moraes. Interceptou no meio do caminho. O time da Itapirense. Senta a bola com o Alisson. Retor do gol. Tirou lá atrás. Richard de qualquer maneira. A bola cai nas mãos do goleiro. Quinzão da equipe da Itapirense, Vlad. É, o Richard se livrou da bola, né? Depois o Juninho ainda tentou. Mas estava tranquila para a defesa do Quinzão. Bola solta na ponta esquerda da equipe da Itapirense. Lançamento é para o Danilo Lima. Pelo setor esquerdo. Dois em cima dele. Jogada de linha de fundo. Evitou sair da linha de lado. Tentou bater contra o corpo do adversário. Deu um esquenteio, Jota. Deu um esquenteio, sim. Vem Totinho para o ataque novamente. A equipe de Itapira para a cobrança. Vai ele. Número 10, Danilinho. Quase 15 minutos. Marco eletrônico da Brasil. Primeiro tempo. 1 a 0. Vence a Itapirense. Gol de Alisson. Camisa 11. Número 10. Vai para a cobrança. Danilinho. Escanteio na ponta esquerda. Vai Itapirense cobrar campeonato paulista da segunda divisão. 15 minutos agora. Perna direita na bala. Releu curtinho. Devolveu para Danilinho. Tendo o setor esquerdo. Ajeitou. Puxou para a perna direita. Fez o cruzamento para a grande área. O cabeceio fraco. Sai da meta Vinícius para fazer a defesa. Não é o cabeceio. Apareceu agora. Ligado no jogo Vinícius fez a defesa. E já pôs a bola para rolar. O Número vai para o ataque. Tirou ali no meio campo Café de qualquer maneira. Mas o ataque está parando. O jogo marcando irregularidade. Falta que favorece o time do União Barbarense. É isso, Vladimir? Isso. Deixou o pé. Quando o Matheus Café fez o passe. O camisa 8 Gabriel acabou deixando o pé. Atingiu o meia do União Barbarense. A falta é para o Leão da 13. Vai para a cobrança. Vinícius Alcântara do União Barbarense. Perna direita. Lançamento é para Vitinho. Pela ponta direita. Dominou Vitinho. Não conseguiu dominar. A bola foi para fora. É lateral para o time da Itapirã se cobrado. E o Moraes estava livre aqui na esquerda para receber essa bola. Reclamou bastante o lateral do União. E a Besta de razão. Porque esse tipo de ligação direta com o Moraes é um setor defensivo. Para qualquer time. O pior que possa ser. Então, olha. Observa os seus laterais. Do lado direito e do lado esquerdo. Se for ter a qualidade do lado esquerdo, tem que jogar com quem tem qualidade. Da hora de ir para a bola. No visento. Entregou ali para Moraes pelo setor esquerdo. Tocou errado de presente para o Charles. Mais atrás ainda para o jogador Luan. Cortou o Richard. Domina o Richard. Sobra de bola. Vai ficando ali no meio campo com o time da Itapirã se. É para Alisson. Na direita para o Danilo Lima. Chegou o Richard. Comete a falta. Falta para a Itapirã se cobrar pela direita. Jota. É. Aconteceu a falta. Quase lá no meio. Cabe de campo. Jogador da Itapirã se. Está caído. Mas já levantou o Danilinho. Vem todinha de novo para o ataque. A equipe da Itapirã se que vence por 1 a 0, Roberto. Quase 17 minutos. O partido é primeiro tempo. 1 a 0 Itapirã se. Campeonato Paulista da segunda divisão. 5-23. Bola com Rappichan. Aqui pelo setor esquerdo. Tentou para o Leobras. Cortou. O Vinícius Alcântara. O zagueiro toca para fora. Ela ferra para Itapirã se cobrar. Se posiciona Rappichan. Não tem pressa alguma. Afinal está vencendo o jogo. Deixa a cobrança para o Leobras. O lateral esquerdo. Está autorizado pelo árbitro. Tocou ali a bola. Tentando buscar a colocação que é do jogador. O camisa 8, Gabriel. Rolou para o Leobras. De novo. Trabalha. Está bem marcado. Devolveu para Gabriel. Protegeu. O camisa 8 da equipe da Itapirã se mais atrás para Rappichan. Vai soltar a bola onde está posicionado o Luan. Zagueiro central. Na frente ali do Juninho. Camisa 10 do Neobras. Tocou na direita para Charles. Faz o giro. Trabalha Charles. Cortou. Vem o Neon. Ele é contra-ataque. Vamos acompanhar. Vai Juninho. Dá a bola. É para Luiz Antônio. Tem o Bredo. Bateu. Para o gol. Gol. É com o Neon Barbares. Na marca de 10 minutos do primeiro tempo. Empata o jogo. Leão da 13 aqui. Antônio Guimarães. Numa boa descida do Neon Barbares. O Luiz Antônio foi lançado pela direita. No pico da grande área. Tinha bem posicionado o Bredo na marca da Cal. Mas ele preferiu arriscar bater forte. No canto direito do Quinzão. Que nada pôde fazer. Está tudo igual. Antônio Guimarães. É gol do Neon Barbares. O gol é o momento mais importante do futebol. Luiz Antônio. Balança a rede. Deixa o torcedor unionista muito mais feliz. É a festa do futebol em Santa Bárbara do Oeste. Explode coração. Gol neles Luiz Antônio. Gol neles Luiz Antônio. Gol neles Luiz Antônio. Quando a explosão do gol acontece, galera, vibra de emoção. E agora Quinzão. E confere o placar aqui no estádio Antônio Guimarães. Luiz Antônio Aliança Júnior. De 20 anos marca. Empata o jogo. Luiz Antônio. Está tudo igual. Um para o União. Um para a Itapirense. O detalhe do gol é seu, Vladimir. Detalhe para o papel desempenhado pelo Luiz Zeto no lance. Foi ele quem roubou a bola na intermediária. Pegou a defesa da Itapirense de calças arriadas. Eram quatro jogadores construindo esse contra-ataque do União Barbarense. Passe do Juninho foi para o Luiz Antônio. Arriscou. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir que ela entrasse. Primeiro gol do Luiz Antônio no campeonato. Tudo igual em Antônio Guimarães. 1 a 1. Eduardo Coelho Fofão. Depois de 19 minutos. Está tudo igual. É uma bela jogada, na verdade. Começando com o Luiz Zeto. Uma saída errada. Roubou essa bola. Serviu muito bem o jogador do Luiz Antônio. Que poderia, se quisesse, servir do outro lado. Mas ele fez o certo. Ele bateu cruzado. A bola tocou no goleiro. E acabou entrando. Isso mostrou que, apesar de ter estado correndo atrás do placar, não ficou desesperado. Não tem motivo para isso. Continuou jogando, trocando essa bola. E utilizando o setor esquerdo como agora. Olha o lançamento no FZ. Luiz Antônio era para o Moraes. Tocou errado o Moraes. Cortou o jogador júnior. A sobra de bola vai ficando do meu. Cabeça o Brendon. Sai da meta o goleiro. 15 a 1 para fazer a defesa. O jogador caído. É, tem jogo. Houve um choque de cabeça do Brendon com o zagueiro da equipe da Itapirense. Eu sou em dúvida ali se é o Lucão ou o Luan. É pedido a presença do departamento. O México Brendon também ficou caído. Não estava valendo nada nesse lance. 20 minutos decorridos de partida deste primeiro tempo. Eduardo Coelho, Fofão e o jogo, Fofão. A melhor coisa que aconteceu, evidentemente, foi esse empate. Porque se você vira perdendo o jogo no primeiro tempo, é um pouco mais complicado. Você já vem com o primeiro, com a sua defesação. Mas você está empatando, você está mostrando a sua força. A sua força de organização e não de desespero para chegar ao gol de empate. Uma jogada roubada, trabalhada, feita pelo Luiz Antônio. Servindo muito bem ao jogador Luiz Antônio. Então, tem jogada, tem tranquilidade para amar nesse contratado. Pelo setor direito e pelo setor esquerdo. O resultado é justo. Então, o Esportivo, a informação é sua, Leandro. Dois gols pela Bezinha. No Silvio Salles, o Taquaretinga abre o placar com o Renan. Há oito minutos, tentando vence zero, o Taquaretinga a um. E no Jaime Sintra, segundo tempo, nove minutos. Jefferson também abre o placar para o time da casa. Paulista 1, São José 0. Jogadores saindo do gramado. Era o Luan. O Luan e o Brindon. Tudo ok com ele. Já estão prontos para voltar aos dois atletas. Partida sendo reiniciada aqui no estádio Antônio Guimarães. Quinzel devolve a bola, solta a bola ali no meio campo para a Rapshahn. E a mesma camisa 7 da Itaperense, solta no meio, onde está colocado ali o jogador Lucan. Na direita para o Chaves, outra vez para o Lucão. Domina o Lucão. Carrega a bola ali na cabeça do grande círculo. Solta na esquerda, onde está condicionado o Léo Brás. Trabalha o Léo Brás. Já rope a linha da marcadora do gramado. Chega ali o Luiz Antônio. Dá o combate. Protege o Gabriel. Outra vez para o Léo Brás. Aqui pela esquerda. Devolveu. Lançamento. Na esquerda buscando a colocação do Danilinho. Trabalhou. Chegou ali o Alisson. Ficou caído. Pediu uma pátula. Diz que não houve nada. Olha o Léo Brás. Pode puxar o contra-ataque. Demorou demais. Mesmo assim deu certo. Luiz Antônio para o Juninho. Saída aberta o goleiro. Quinzel de perna esquerda. Toca a bola para fora, Vladimir. Saída providencial como o Líbero ali do Quinzel. A bola ia sobrando para o Juninho. Vem mais união. Vem o Léo Brás. Lá pela esquerda. Lançamento para o Breno. Partiu para cima do zagueiro. O Charles. Ficou com a bola. Tranquilidade para o lateral direito. Ganha a bola do Breno. Sai jogando. Bola solta para o Danilinho. Que entrou na frente. Com o Alisson ator do gol da equipe da Itapirense. Perto da canhota na bola. Lançamento de presente ali. Domingo no peitoral Vinícius Alcântara. Que o time do Neon Brabarense prendeu na circunferência do gamado. Sai para a na direita onde está condicionado Vitinho. Outra vez ali. Toca a bola para o jogador Vinícius Alcântara. Ela fala para o seu companheiro do zaga. Que é o Richard lá pelo setor esquerdo. Tranquilo. Vai caminhando. Conduzindo a bola. Camisa 4 da equipe do Neon Brabarense. Solta a bola lá na esquerda. O jogador Moraes tentou de calcar com o Breno. A bola bateu no defensor da equipe da Itapirense. É lateral Vladimir. É lateral. No lado esquerdo aqui do ataque do Neon Brabarense. O Moraes vai tocar. Moraes. Vai para a reposição de bola. Toca para o Luiz Antônio. Tem um tapa na bola. De presente para o goleiro. Quinzel que sai da meta para fazer a defesa Vladimir. Dividida a bola na verdade. O Luiz Antônio não conseguiu pegar legal não. Sobrou para o Quinzel. Lá vem o time da Itapirense pelo setor esquerdo. Agora falta. Falta para o time da Itapirense. Cometida pelo Vintinho. O Vintinho fez a falta. E o árbitro em cima do lance marcou. A Itapirense corre atrás. O jogador continua caído. Ele que é o Danilo Lima. Número 9. Um abraço ao José Carlos Frutuoso. Ô padre Frutuoso. Estou acompanhando o jogo daqui de Caxias do Sul. Abraços da União. Grande abraço padre Frutuoso. Ligado no futebol do Brasil. Dola solta com o zagueiro central Luan. Trabalha o time da Itapirense. Soltam na esquerda onde está posicionado o Léo Brás. Já rompe ali da marcatória do gramado. Puxa para a perda direita. É a marcada ali pelo Vintinho. Devolve a bola para o lutão. Na cabeça do grande circo. Rola pelo setor direita para o Luan. Trabalha o zagueiro central da Itapirense. Mais à frente com o Charles. Está marcado. Ele devolve a bola com o Luan. Trabalha o Luan. Ele devolve mais atrás ainda para o goleiro. Quizel. Sai da meta. Sai jogando o camisa de número um da Itapirense. Vamos com a ajuda o Júnior. O capitão quarto zagueiro. Trabalha o Júnior. Tentou na frente. Era para o Léo Brás. Cortou. Ele anda em toca a bola para a vela. Lateral para o time da Itapirense. Rapixão já cobra rapidamente. Tentou com o Danilinho. Cortou. O Vinicius Alcântara para o Eliandro. Perca a direita para a frente. De qualquer maneira. De cabeça. O quarto zagueiro tira. O capitão Júnior. Tenta o Vitinho. A bola bateu. No contrário. No defensor. Vai para fora. Ganha o time. O Léo Brás. A Barbaense é lateral ali no meio campo. Já passamos de 25 minutos de partida neste primeiro tempo. Um para o Léo Brás. E gol de Luiz Antônio. Um também para a Itapirense. Gol de Alisson. O Itapirense marcou primeiro. Depois o Léo foi lá e empatou. Quase 26 minutos. Marco eletrônico da Brasil. Campeonato Paulista da segunda divisão. O time da Itapirense para a cobrança de lateral aqui pelo setor esquerdo. Léo Brás se posiciona para a cobrança. Toca o curtinho ali com o capitão que é Júnior. Domina a camisa quarta da Itapirense. Está todo mundo bem marcado. Sai da bola no meio campo com o Gabriel. Ele recua do meio campo até o goleiro Quinzel. Trabalha Quinzel. Sai jogando com o Luan. O exagerão central da equipe da Itapirense. Tem a marcação do Juninho. Juninho fica marcando a distância. Quinzel dá um tapa na bola. Solta pelo setor esquerdo onde está posicionado o quarto exagerinho Júnior. Trabalhando Júnior. Perda à esquerda da bola. Lançamento para a rodidade na cabeça do Danilinho. Sobe o Danilinho. Sobe também o Leandro. Dá um tapa na bola ao Vitinho. A bola vai caindo ali no meio campo. Cabeça do jogador Gabriel. É para Júnior. Evita a saída de bola para a linha de lado. E recuo de bola para o goleiro. O quinzão da equipe da Itapirense. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil. TV, as cibernotícias e FPF TV. Giram o tempo em placar do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães. Decorridos agora. 26 e 50. Primeiro tempo. O campeonato paulista da segunda divisão. Oitava rodada no placar Brasil. Você confere comigo. União Barbariança 1. Itapirense também o Leandro. 10 minutos. Primeiro tempo. Catanduva abre o placar para cima da Inter de Bebedouro. Em Bebedouro pelo grupo 2. Inter 0. Catanduva 1. Pela Série D, quem também abriu o placar fora de carro foi o Novo Horizontino. Cleo Silva 27. Primeiro tempo. Em Juiz de Fora, Tupi Zero, Novo Horizontino. Esportivo. O refrigerante do prazer. Futebol. 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 Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Você ligado no Brasil. É Brasil ligado em você. Eliandro. Para Luiz Antônio. Fez o cruzamento mesmo escorregando. Cortou o Júnior de cabeça. Salva de bola de lá atrás. Aqui pelo setor esquerdo. Cantou ali o Júnior de café. 4-2 que é lateral para o time do União Brabarense. Eliandro já cobra. Para Luiz Antônio. Tocou o rapixão. Para fora. Novo lateral, Vradi. É uma sequência de jogadas ali pela lateral, né? A União tenta partir do campo de ataque. Vai, Eliandro. Escorregou o Vitinho. Mesmo assim se levantou. Dominou. Ele ficou saindo aqui. Pode adolecer ali pelo Eliandro. A salva de bola de café. Cruzou para a grande área do Brando. Subisada. A salva de bola vai ficando com o Juninho. Lá pelo setor esquerdo. Corre baixinho. Dominou. Prochou para perto da direita. Vai encarar a marca santa. Passando ali o Moraes. Viu jogada de Ninho de fundo. Pintou cruzamento para fora, Vradi. Exagerou na força, né? O Juninho era uma boa pedida. Buscava o Vitinho no segundo pau. Mas cruzou muito forte. Apenas tiro de meta. Vamos à informação. Plantão Esportivo, Leandro. Série B do Campeonato Brasileiro. Manacleta o Campanello. São Caetano abre o placar com o Fernandinho. 13 minutos. Primeiro tempo. São Caetano 1. Tubarão 0. Você ligado na Brasília, Brasília ligado em você. Está um jogador sentindo o Luiz Antônio, Black? É, indisposição. Está sentindo ali o Luiz Antônio. Pede atendimento médico. Vomitou ali, inclusive, na intermediária. Jogo está parado para ver se está tudo ok lá com o Luiz Antônio. Chamou o Hugo? Chamou o Hugo. Será que comeu alguma coisa que não lhe fez? Tomara que eu tenha comido feijoada, né? Foi o Hugo ou o Juca também? Hugo? Juca? Você ligado na Brasília, Brasília ligado em você. Um abraço ao Rubi de Abreu. Está na Brasília, estou com você. Bora, Leão da 13. Um abraço, Rubi. E o João Bortoloto. Vamos acompanhando por aqui. Obrigado, João Bortoloto. Boa tarde, amigos. Boa tarde para você também, viu, João? Domina Júnior, o capitão da equipe da Itapirense vai voltando, Luiz Antônio. Sobra a bola ali com o jogador que é Luan. Domina Luan, devolve para o seu companheiro de zaga, que é o capitão Júnior. O time do União totalmente recuado. Trabalha pelo setor esquerdo da Itapirense com o Leão Bras. Mais a frente, trabalha. Mais o juízo vem trabalhando o time da Itapirense. Vamos ver a informação, Leandro. No anacleto campanela, o São Caetano vai construindo a sua primeira vitória na Série D. Gleison e Emerson Santos ampliam o marcador. Agora, São Caetano, 3, Tubarão, 0. Aqui domina a Itapirense no seu campo defensivo. Bola com o Júnior. Pelo setor esquerdo, domina do Júnior para Gabriel. Trabalho 8 da equipe da Itapirense. Ligueu com o Leão Bras. Deu empata na bola. Tireu o Matheus Catele pelo setor direito do gramado. Agora, o Efto marca falta. Fica caído o jogador da Itapirense. Falta para a Itapirense cobrar a Jota. Outra falta favorecendo a equipe da Itapirense. Jogadores lá conversam com o árbitro e tal. Ele conversa também com o técnico da equipe da Itapirense. Falta que leva a perigo para a meta de Vinícius. É da intermediária, Roberto. Setor esquerdo do setor, aqui em defesa do União Barbarense. Quem sofreu a falta foi o Gabriel, camisa 8. Danilinho, ajeita a bola para a cobrança de falta. Vai fazer o levantamento na grande área do goleiro Vinícius. Está tudo igual. Já passamos de meia hora de partida deste primeiro tempo, 1 a 1. Danilinho, vai para a cobrança de falta para o time da Itapirense. E está autorizado, ainda não. O árbitro está conversando. É uma confusão aqui, o árbitro falou e tal, mas na verdade, lá do direito, o setor do ataque, é lá de esquerdo. Porém, na defesa do União, lá do direito. Ele ficando, agora está tudo certo. Agora vem. Vai Danilinho para a cobrança, está autorizado. Perna direita, levantou. No toque, a bola vai para fora. E ele marcou o quê, Jota? Impedimento. Ah, ele marcou o impedimento. Uma alambança aqui, né? Mas está melhor assim para o União. Olha, olha, no placar da Brasília. Eduardo Coelho Fofão, 31 minutos e não é o jogo, Fofão. Está devidamente controlado, né? Se levar em consideração o primeiro gol da equipe de Itapira, uma jogada que não deveria ter acontecido, pela progressão do jogador, aparentemente o setor bem marcado, o Capel, um jogador fixo, um volante fixo, né? A frente do setor defensivo, não está acontecendo, não está deixando aquele espaço. Enquanto a partilha está se movimentando o setor de ataque, meio, meio tem que se movimentar, meio tem que aparecer, na verdade, para jogar, para ser opção, principalmente na passagem dos laterais. Quarto do jogo, gosto do União. Vamos ver a informação, Leandro. No Jaime Sintra, em Jundiaí, Jefferson, ele que já havia feito o primeiro, faz agora o segundo. 25 minutos, segundo tempo, Paulista 2, São José 0. Você ligado no Brasil, e o Brasil ligado em você, deixe-me um abraço ao pessoal do Facebook, o Ademilton Mariano de Oliveira, vamos União! Quem mais está com a gente, o Manuel Hélio Agudo, muito obrigado, o Manuel Hélio Agudo, a Vita de Cássia Schindroski também com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, o Adalto, sério! Vamos União! Ainda é possível classificar o João José Rocha, vamos União! Vamos virar, empatado, já está, bola para frente! Muito obrigado pelo carinho da audiência, a manifestação do torcedor aqui conosco! Tirou de cabeça a Richard, tentou ali pelo setor esquerdo do Brandon, a bola vai para fora, lateral para Itapirense, cobrava, Vladimir! Bem próximo ali a torcida do União Valência, a Tuzbi está presente por ali, posse de bola pertence à equipe da Sociedade Esportiva Itapirense. Lateral já cobrado pelo Chaves, toca com União, para o quarto zagueiro júnior, carrega, conduz a bola pelo setor esquerdo na sua intermediária, o capitão júnior, abre aqui pela esquerda onde está posicionado o Gabriel, mais à frente com o Danilinho, está bem marcado o Danilinho, solta na esquerda para o Leobras, dominou o Leobras, da frente na marcação ali do Vitinho, soltou para o Danilo Lima, outra vez com o Leobras, para o Danilo Lima na grande área, corta, Vinícius Alcântara de perto à direita! E agora, na subida, o Leob está marcando a falta que favorece a equipe da União, né? É, o Lucão chegou empurrando aqui, o jogador do União Barbarense fez a falta, o Leob para, 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 parou, ele fez a falta, na verdade, em cima do 9 Luiz Antônio, falta que vai ser processada, cobrada agora, por ele, zagueiro, o Eleandro número 2. Não é nem o Lucão, é o Lucão, é o Lucão, é o 3 que cobrou, na verdade, o Vinícius Alcântara. Leobras, locomotiva, estrombelhada, malucão, agora vai a União, olha aí, segura! Luiz Antônio, lançou o Moraes pela esquerda, dali para o Brandon, vai partir para cima da marcação, o Brandon brindando, toque por baixo do Luan, é lateral, não, o último toque foi do Brandon, desarbitragem, né, Vladimir? É, foi o que marcou o árbitro do jogo, né, o assistente não marcou, foi por conta do árbitro, a posse de bola é da Itapirense. Lateral para a Itapirense cobrar, toma posição para reposição, o jogador Chaves, não está valendo nada, manda voltar, está mais atrás, né? É, no ponto certo. Agora sim, vai. Chaves, Chaves, está colocando no mesmo lugar. E reversão. Olha lá, deu certo a bola para o União Barbarense. 34 minutos, marco eletrônico da Brasil, primeiro tempo, um para o União Barbarense, um para a Itapirense, vai o jogador Moraes para a cobrança, dali para o Lubizeto, trabalhando o Lubizeto, puxou, passou pela marcação, limpou a jogada, a bola vai ficando ali com o jogador de União Barbarense, trabalhando o Vinícius Alcântara, dela para Moraes, pelo setor esquerdo, trabalhando Moraes, pintou o cruzamento, tira a zaga, afasta de qualquer maneira o Luan. A bola vai ficando com o Vitinho, já veio o Leandro Barbarense, passou, o Leandro, é jogada para ele, protege o Júnior e a bola vai para a linha de fundo, da tiro de meta, Vladimir. É, bela jogada, tentada pelo União Barbarense, mas o passe para o Eliandro acabou sendo muito forte, na lateral do União, sequer cogitou correr atrás dela, a posse ficou com a Itapirense. E atenção, torcedor, a Rádio Brasil, TV, as cibernotícias e FPF TV, giram até o placar do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães, decorridos agora 35, primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão, oitava redada, primeira fase no placar Brasil, você confere comigo. União Barbarense, um, Itapirense também um. Leandro. Série B com os dois jogos da tarde de hoje já em andamento. Paraná e Guarani vão empatando 0 a 0, mesmo placar para a vitória em São Bento. Assistec, comércio e serviços em motores elétricos. Ouça o jogo, ouvindo a Brasil. Rádio Brasil, futebol show, sua tradução ninguém supera. Roberto, eu queria pedir ao Eduardo Coelho Fofão uma nota para esse lançamento que acabou de ser feito pelo Richard, Fofão. Espetacular. Me lembrou a Copa de 70, Gerson, o canhoto. Júnior, fez o cruzamento para a grande área, atirou o Moraes. A bola vai ficando ali no meio campo, bola com o Lugão, lá vem o time da Itapirense com o Alisson na direita, é para o Charles, vai em cima dele, passei pela marcação do Brandon, pinta o cruzamento na grande, a menos que quando a trova sobe as águas do União da Baliança, escanteio ou não? Não, foi não. Quem cabeceou foi o 9, Danilo Lima, número 9, centroavante da equipe da Itapirense. Já tem luz artificial, viu, Roberto? E alguns refletores aqui. É por isso que o jogo, os próximos jogos serão às 15 horas, é isso, Vladimir? Ainda não foi formalizado, né? Ainda não foi formalizado esse pedido à federação, mas há essa intenção de solicitar que os jogos União sejam às 15, e não às 16 horas. O Fofão, você terminou de dar nota aí? É, na verdade, você para modificar alguma coisa a nível de federação paulista de futebol, você tem que pagar, tudo paga na federação. Podemos esquecer que segundo o grande piloto contemporâneo, no começo do campeonato, bateu na mesa e disse, nós vamos jogar de manhã, domingo de manhã, seguir o que manda a federação paulista de futebol. Bateu na mesa, quase quebrou na mesa. Aí no dia seguinte, mudou para sábado, sábado, 4 horas, mas é isso aí, estamos no inverno, chegando no inverno, escurece mais cedo. Se vai mudar com as 3, como o Rubenco manda as 3 horas, os jogos, parece que tem que pagar uma taxinha, e taxinha não é um forte puneão nesse momento. Ô Jota, alguém foi amarelado aí, né? Ah, pois sim, o jogador número 5 da equipe do União Barbarense, Café, foi amarelado. Café ficou amarelo, vai bem. Fica pendurado, então, recebe o segundo cartão amarelo, Matheus Café. União que é a equipe mais disciplinada do grupo, apenas 10 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho, União é a equipe mais disciplinada desse grupo. Volta para Itapirense cobrar aqui pela ponta esquerda de novo, Danilinho na batida, perna direita na primeira trave, sobe a zaga do União Barbarense, tirou, a bola volta ali com o Vitinho, terminou o Vitinho, tentou cobrando, deu certo, boa bola, ataque do União Barbarense, chega o primeiro Luan na cobertura, melhor era o Charles, que estava na cobertura, tira, afasta o perigo de qualquer maneira. A bola cai no meio-campo de novo, com o time da Itapirense, Luan recua até o goleiro Quinzel, perna direita na bola, o número 1 da equipe da Itapirense, a bola cai no meio-campo, tira ela atrás de qualquer maneira, que é o Danilinho, o rebote vai ficando ali, com o jogador Richard, tocou para frente, cortou Luan de cabeça, a bola para fora, Vlad. Valeu o esforço do Richard, conseguiu ainda ficar com a posse de bola, ou não? Por o cilinho. 39 minutos, marco eletrônico da bolazinha, primeiro tempo, Richard com a bola, tocou ali, bola forte, mesmo assim deu certo, recupera no vizeto para o time do Neuabra, a Maranhense abre o jogo, o inverte da esquerda para a direita, para a subida, o ataque do Leandro, tentou bater, bateu rasteira, tirou de qualquer maneira, o quarto zagueiro, o Júnior, é falta para a Itapirense, falta já cobrada pelo Gabriel, para o Danilinho, deu a bola na esquerda para o Leobras, pelo café, estica perto do café, manda para fora, Jota lá. Ah, está com vontade do café, primeiro, é melhor o arremesso do que, complicar lá atrás, está certinho ele, arremesso, favorecendo a equipe de Itapira. Leobras vai para a cobrança, toca curtinho ali, buscando a colocação do Rapicham, outra vez para o Leobras, chega o Vitinho na marcação, a bola vai para fora, não chegou a sair não, Rapicham, toca a bola para o Júnior, na frente, buscando a colocação do Danilinho Lima, protege a zaga do Neuabra, esse café toca na bola, lateral, vai bater o cruzado, prensado, lateral premião, Jota. É, eu sigo, eu sigo, o café tocou, bateu no Lucão, saiu para fora, bora para fora, favorece a equipe Alvinegra. Você pula a carta do igual, vamos lá. Na verdade, o café nessa posição, merece assim, aquela propaganda antiga, da sua época, eita, cafezinho bom. E com esse tempinho, vai bem, né? Vai, vai, vai. 40 minutos, marco eletrônico da Brasil, primeiro tempo, um para o Leão Brabarense, gol de Luiz Antônio, um para o Itapurense, gol de Alisson, ligados no futebol da Brasil, uma vez, galona, galona, né? Para cima, meu parceiro, no vizeto, tem uma torcida, meu irmão, o Gilão, o João Batista, José Rocha, o Fernando dos Reis, também com a gente, o Leão vai dar, dois a um, grande abraço, outro abraço, o James Lacerda, 15 de Jaú, vai, galo, tá, o César do Limpins, ele, a parecida, Guimarães, tantas também com a gente, o José Roberto Guilherme, o Leandro Guardia, o Paulo Roberto, obrigado pelo carinho da grande audiência, pela solta de, Vinícius Alcântara, tentou com o jogador Juninho, cortou a zaga, recupera a Rapshé, para o time da Itapirense, tocou com o Danelinho, vem café, fica com a bola, lançamento é para o Brando, o Danelinho, está impedindo o Brando, Vladimir, estava, estava assim na banheira, o Brando com sabonete e tudo mais, quando o lançamento foi feito, estava à frente o atacante do Nel, e se ele não pega essa bola, na verdade, eu ia perguntar para o Vladimir, você viu o Brando por aí? mas ele apareceu e pegou essa bola, está vendo? Bola solta com o Danelinho, girou, deu a bola para o Alisson, vai fazer, na trave, não entrou, que gol feito, perde a Itapirense, na primeira, bateu na trave e entrou, agora bateu na trave e saiu, Jota, é, o Alisson estava com a bola, tocou para o Danilo, no irmão número 9, chuta o Danilo, ele chutou a bola, bateu na trave, na trave esquerda, olha o Itapirense de novo, 42 minutos, quase, a Itapirense chegou ao segundo gol, pintou o cruzamento para a grande área, a bola vai para a linha de fundo, desvio, escanteio, Jota, bateu, quem tirou fogo, o zagueirão Vinícius Alcântara, tocou a bola de cabeça, pela linha de fundo, escanteio, para a cobrança, se prepara, o número 10, é o pequenininho, Danilinho, é informação, Andro? Tem sim, o segundo gol do Novo Horizontino, pela Série D, em juiz de fora, Danielzinho, 40 minutos, primeiro tempo, agora Novo Horizontino 2, Tupi 0, escanteio, para Itapirense cobrar pela ponta direita, finalzinho de jogo, primeiro tempo, vem Danilinho, levantamento na grande área, tirou a zaga, a bola volta com Danilinho, evitou a saída de bola, puxou para a perna da direita, cruzou na grande área, na chance, olha o toque, tirou a zaga, gol, vai Itapirense, aos 43 minutos, Itapirense faz o segundo, num bate, rebate, após a cobrança de escanteio, faz o segundo gol, quem fez já está, é o 9, ele, Danilo Lima, chegou lá e colocou, colocou lá dentro, na primeira vez, na primeira oportunidade, ela bateu e bateu, na segunda, o Vinícius tocou, depois apareceu o pé dele, ele, o centro avontinho, oportunista, colocou lá dentro, número 9, Danilo Lima, vamos saber se o árbitro vai dar o gol para ele, mas o último a tocar foi ele, faz o segundo gol, Itapirense no finalzinho do primeiro tempo, dois para Itapirense, um para o União Brabarense, Fofão, você pode falar que é castigo, mas é a tensão, na verdade, a bola no segundo pau, você tinha dois jogadores ali, independente do goleiro, tem que prestar atenção, tem que estar ligado, até porque, se o centro avontinho fez o gol, porque ele estava prestando atenção, mas na jogada, mas tem a União, da Fernão, da Vitinho, tirou, o Lucão, manda a bola para a linha do fundo, escanteio, Flávio, corte providencial, feito pelo Lucão, saiu ali nos pés do Vitinho, bola pela linha de fundo, escanteio, Luiz Antônio, quem vem na batida, escanteio, primeiro, Brabarense, que é fricha, Luiz Antônio, 44 minutos, a 1, vence Itapirense, perca a canhota na bola, levantou, tirou a zaga da Itapirense, a bola reta com o Vitinho, aqui pelo setor direito, vai encarar a marcação, pintou o cruzamento, ele achou esse, foi um tapa na bola, galera, é uma confeda de ataque, já estava parado, marcou impedimento, houve um choque também lá, entre o goleiro e o camisa 3, Vinícius Alcântara, foi marcado, aqui na súmula, pela vitragem, Luan número 3, mais um minuto, Luan número 3, portanto, o autor, o autor do Guilherme, segundo gol do time da Itapirense, vamos até 46, já entramos no acréscimo, aqui no estádio, Antônio Guimarães, esse primeiro tempo, o goleiro está caído, do Guilherme, no Guilherme, na Pequena Águia, tem formação, Leandro, vamos lá, Leandro, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, o Amparo faz o quinto, vira goleada, Maico, 42, segundo tempo, Atlético, Mogi, 1, Amparo, 5, jogo parado, finalzinho do primeiro tempo, aqui no estádio, Antônio Guimarães, pode até acabar o primeiro tempo, né, Vladimir? É, pode sim, né, vai só esperar o atendimento ser prestado lá, ao goleiro da equipe da Itapirense. Rádio Brasil, futebol show, sua tradição, ninguém supera, pois não, Fultão? Agora ele tem que vir aqui, no mínimo, com uma substituição, por exemplo, o... o Breno, né, ele pegou na bola agora, tipo, ele não participa do jogo, ele não se movimenta, ele não é opção de jogada, ele está, você sabe que ele está aberto lá no setor esquerdo, é muito pouco, tipo, porque o Bordão aí seria uma melhor opção para dar um pouco mais de força ofensiva, se ele não continuar não funcionando, você pode colocar um jogador mais, um jogador avante aí, um pouco mais à frente, até no lugar do Luiz Antônio que fez o gol, porque você precisa de força ofensiva, não adianta você chegar e cruzar, se o meu nome de zaga da equipe da Itapirense está com dor de cabeça, precisando de tantas mortes, eles já fizeram o corte de cabeça, então, precisa dar uma pressão maior, existiu uma pressão maior da equipe da União, em cima do meu nome de zaga da equipe da Itapirense. O árbitro deu mais um de acréscimo, o Bordão tem 47, está acabando o jogo, lançamento para o Brandon, protegeu o quarto zagueiro Júnior, e a bola fica com o goleiro, o Kizal da equipe da Itapirense, vai acabar o primeiro tempo aqui no estádio Antônio Guimarães, faz a cena ali o Kizal, uma chegada do Júnior, está ganhando o jogo, 2x1 vence o Itapirense, a fim do árbitro, César Luiz de Oliveira, a fim do primeiro tempo no Antônio Guimarães, 2x2 para Itapirense, 1 para o Neobro Guimarães, Apoio Assistec, comércio e serviços em motores elétricos, Têxtil Canatiba, o Diz do Momento, Diário, cada dia mais o Jornal da Cidade, Elifab, distribuidor NETS do Brasil, Esportivo, o refrigerante do prazer, Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região, BR Comunicação, especializada na produção de vídeos institucionais, Agência de Comunicação da Rádio Brasil, Realização, Rádio Brasil, AM 690, SB Notícias, a sua cidade online, e TV SB Notícias, falei, vem aí o Dandã, o Dandã, vem aí, e quem vem agora, para comandar o segundo tempo, as emoções do segundo tempo, de até aqui, União Barbarense, 1 e Itapirense 2, é ele, o narrador Brasil, Estou aqui no Brasil, 690, fazendo o que gosto do que, do jeito que você gosta, há 25 segundos, a bola já está rolando, na etapa complementar, alteração do União Barbarense, sai, e Brandon entra, Dandã, Vladimir, exatamente, Brandon sai com a 11, Dandã entra com a 17, A alteração processada, pelo técnico, Vitor Mosca, na União Barbarense, lançamento, é prebendé, pela porta esquerda, vai chegando o zagueiro, Charles, na cobertura da Dandã, insiste ainda, pelo setor esquerdo, bateu, a bola fica ali, com o Gabriel, trabalha lá, Gabriel, pelo setor direito do campo, chegando, Luan, de perda direita, toca a bola para fora, lateral, para o União Barbarense, Moraes, vai para a cobrança, solta a bola ali no campo, para o jogador, que é Luiz Antônio, trabalha Luiz Antônio, para o Eliandro, pelo setor direito, para o jogador Vitinho, dominou Vitinho, puxou pela meia, trabalha com a perda direita, envolveu com o Eliandro, vai por dentro, trabalha o Eliandro, deu de presente, olha o Eliandro, desse jeito de presente, para a saga da Itapirense, bola solta lá, pelo setor esquerdo, tentou no meio ali, para o atacante da Itapirense, marcou a falta, no lance anterior, já está, marcou a falta, o jogador da Itapirense, está caído, já se levantou, está tudo certo, com o centro, avante, Danilo Lima, número nove, um abraço, ao Marcelo Brizzi, o Jair Neto, o Ronaldo Panseri, com a gente, o Davi Ventura, a Dirce, Tim Tuzbi, Rodrigues, Rafael Barbosa, o João José Rocha, ouvindo a gente, lá em Votuporanga, a Dida, também com a gente, o Richard Wagner, Lopes da Silva, Murilo Gomes, manda um abraço, para a Barra Bonita, muito obrigado, pessoal, de Barra Bonita, ligado com a gente, o Davi Ventura, manda um salve, eu provite, que vão injetar uma bolada, para o nosso Leão da 13, tomara, o Davi Ventura, o Maílor Camargos, quem tem que aparecer, ao meio campo, e colocar o ataque, em condições, é isso mesmo, está dizendo, é pai, do Juninho, fofão, tudo bem, eu também concordo com ele, o meio tem que chegar, mas, não esqueça, que você não tem, um centroavote de ofício, você tem um quebra galho, que por acidente, desse mundão, no meu Deus, fez o gol, que não é, não é nenhum abraço, o Maílor Camargos, está dizendo aqui, feijoada, os caras aí, estão comendo arroz, com salchicha, vamos a informação Leandro, Série D, em Maringá, no primeiro minuto de jogo, o Kaique, abre o placar, para a Ferrinha, fora de casa, a Ferroviária, vai vencendo o Maringá, pelo placar, de 1 a 0, quase 3 minutos, de partida, da etapa complementar, vem a Itapurense, aqui pelo setor direito, bala solta, com o Daneninho, pinta o cruzamento, olha a chance, tocou de presente, para o goleiro, o Vinicius está bem colocado, para fazer a defesa, Vladimir, ah, mas deu sorte, o Nião Barbarense agora, porque o Rappicham furou, aliás, porque será Rappicham, furou na hora da conclusão, se não poderia levar perigo, realmente, para o gol defendido, pelo Vinicius, trabalha Luviseto, pela intermediária, no campo defensivo, do Nião Barbarense, solta ali, com o jogador, que é a Vinicius Alcântara, outra vez, para Luviseto, rola a bola, para Richard, lá pelo setor direito, no campo defensivo, do Nião Barbarense, camisa 4 do Nião, fez o lançamento em profundidade, muito foda, Richard, desse jeito, hein Jota? Ah, não vai chegar a lugar nenhum, vai do nada, pelo lugar nenhum, vai enxugar legelo, aqui o Roberto, quase 4 minutos de partida, da etapa final de jogo, 2 para Itaparense, 1 para o Nião Barbarense, a bola tocou no Dandã, vai para fora, de novo é o manual, para Itaparense cobrar, Rádio Brasil, a força do rádio, de Santa Bárbara do Oeste, Teste Canatiba, o Diz do Momento, deixa eu mandar um abraço, aqui a Zilma, Pinaf lá em Salto, o cinegrafista, o Isaías de Souza, está mandando um abraço, para você, viu Zilma, obrigado, pelo carinho da audiência, atrevido, aí na cidade de Salto, o que? Atrevido, atrevido, é rapaz, 4 e meio, decorridos, e partida da etapa final, subiu Vinícius Alcântara, cortando, de cabeça a Lovizeto, tentou com o Dandã, a sobra de bola do Luiz Antônio, é para Juninho, vem na velocidade, nem perdeu, bateu Juninho, bateu no goleiro, foi entrado, tirou o zagueiro, Boa jogada do Juninho, sem ângulo, quase empata o jogo, Jota, rapaz, matou o goleiro, no tal de que, Zéu, o Juninho chegou aqui, e falou, não, que azar que deu sabor, que coisa, quase quase, Juninho, empata o jogo, esse é o toque eletrônico, do Itamar Rodrigues, Leonardo Ferraz, marcando, os primeiros 5 minutos, da etapa final, 2 para Itapirian, 1 para o Nambra Barense, campeonato paulista, da segunda divisão, sub-23, o time da Itapirian, não tem muita pressa, não está ganhando o jogo, vai para a cobrança do lateral, Charles toma a posição, para repor a bola em jogo, toca cortinho ali, para o Danilinho, dominou o Danilinho, está marcado pelo Moraes, tentou o cruzamento, tocou no Moraes, vai para fora, Vlad, é, o Moraes fez o corte, impedindo, aliás, que a bola viesse, em cruzamento, é lateral, o lado direito, do ataque da Itapirian. Vai, Charles, para a cobrança, vai impulsionar, vai tocar lá na grande área, ele toca cortinho ali, com o jogador, que é Danilinho, protegeu, devolveu com o Charles, bateu no café, escanteio, Vladimir. Escanteio, né, segue ali pressionando, no campo de ataque, a cobrança vai ser feita, pelo camisa 10, o Danilinho. Olha a jogada, no segundo pau de novo, seis minutos, da etapa complementar, aqui no estádio, Antônio Guimarães, Danilinho, camisa 10, ajeita, a bola para a cobrança, descanteio da Itapirianse, 2 a 1, vence o time de Itapira, Danilinho, cobrança, descanteio pela direita, levantou, passa por todo mundo, a bola vai ficando com o Rappicham, lá pelo setor esquerdo, trabalha o camisa 7, a bola tocada para fora, o hábito está marcando, posse de bola, da Itapirianse, novamente Vladimir. Vitinho foi quem tocou por último na bola, o arremesso com o Léo Brás. Léo Brás, lateral canhoto da Itapirianse, vai para o arremesso lateral, o time de Itapira, parte para cima do Léo Brabarense, na etapa complementar, tirou a zaga do Léo Brabarense, ficou caído o jogador, afasta o Vinícius Alcântara, e a bola para fora, de novo a Itapirianse, no ataque, Vlad. É, está difícil, sair aqui do campo de defesa, União, de novo, o Léo Brás cobra o arremesso. Léo Brás, vai para a cobrança, do lateral para o time da Itapirianse, afasta a zaga, atirei lá atrás, de qualquer maneira, a Lovizeta, a bola vai para fora, agora mais adiante, no meio campo, para a Itapirianse cobrar. Rádio Brasil, a força do rádio, de Santa Bárbara do Oeste. Esportivo, o refrigerante do prazer. Já passamos de sete minutos, da etapa complementar, dois para a Itapirianse, um para o União Brabarense, a Itapirianse vai para a cobrança, do arremesso manual, com o Léo Brás, bola solta, ali pelo setor esquerdo, protegeu, a zaga do União Brabarense, ali com o Vitinho, perdeu a bola, lá vem a Itapirianse, cruzamento para a grande área, atirou, Vinícius Alcântara, a bola vai para fora, lateral para a Itapirianse, cobrar, Vlad. É, e está sentindo o Vinícius, porque a bola vem bem no seu estômago, né, e dói, a gente sabe que dói, a gente que é atleta e joga futebol, sabe disso, o árbitro vai ali conversar com ele, para se recuperar, o zagueiro do União. Eu acho que, cravou a caixa de câmbio lá, eu não estou no estômago dele não. O time da Itapirianse, vem para a cobrança do manual, Léo Brás fez o lançamento na grande área, afastou o Luiz Antônio do jeito que veio, manda a bola para fora, Vladimir. É, do jeito que veio mesmo, para onde estava virado o Luiz Antônio, colocou pela lateral, e o Vitor Monska pede para o União sair daqui do campo de defesa. Eduardo Coelho Fofão, segundo tempo, oito minutos, a Itapirianse vem para cima de novo. Pois é, o que ele pediu, eu também estou pedindo, né, eu não estou vendo, o que o Luiz Antônio estava fazendo lá, para tirar essa bola, lá na frente da grande área do União, você não tem um ponto de referência, você tem que ter, quando você está sendo assediado pelo adversário, localizado do lado direito, do lado esquerdo, do jogador, você ponto de referência, para tentar puxar um contra-ataque. Ficar todo mundo na frente da grande área ali, é um pouco mais difícil. E no lance do Juninho, se você prestar atenção, é chamar a atenção do jogador, você vê, se trocou a bola, apareceu para jogar, como tem espaço, é você que tem que decidir isso aí, e não ficar recolhido aí, dando chutão como agora. Mas também exigir muito dele, é exigir demais esse craque, né. Agora apertado ali, o Richard toca a bola para fora, Manoel para o time da Itapirense, cobraram. Nove minutos, marco eletrônico da Brasil, campeonato paulista da segunda divisão, oitava rodada, Charles vai para a cobrança, no lateral para a Itapirense, para Alisson, para Danilinho, pelo setor direito, devolveu o Danilinho para Alisson, pintou o cruzamento na grande área, tira café, soltou na frente aí para o Juninho, foi derrubada, a falta marcada, é a falta foi cometida pelo Luan, aquela falta para cortar o contra-ataque, agora o entreveiro ali no meio, mas está tudo legal. Não está valendo nada, os jogadores que quiseram cobrar rapidinho ali, tem cartão, hein. É uma lei, sete da equipe do Itapirense, marca aí, o nome dele é Rapshan. Mais um cartão amarelo, distribuindo pelo árbitro César Luiz de Oliveira. Rapshan, camisa sete. Falta já cobrada, bola suída aqui pelo setor esquerdo, vai no vizeto, conduzindo a bola pelo setor esquerdo, está bem marcado pelo Gabriel, protege o Luiz de Oliveira, chega a dois na marcação, bola ficou ali na fogueira com o Richo, que ele manda para frente, Vladimir. Moraes vai na cobrança do lateral, solta no meio com uma vez, capé, terminou o capé, tem na direita ali o Dandé, ficou, perdeu a bola no meio campo, recupera o time da Itapirense, desce na velocidade lá pelo setor esquerdo, vem trabalhando, tocou para Danilo Lima, na ponta esquerda vem o time da Itapirense, jogada de meio de fundo, parou, prendeu, veio da com o Léo Brás, jogava de livre, vindo, pintou o cruzamento, olha a chance, tira, Richard, abre a bola, o jogador não entra, vai na frente, bola tocada para Luiz Antônio, vamos à informação, lembra? pela Série B, Felipe Garcia, 36 minutos, primeiro tempo, abre o placar no Barradão, vitória 1, São Bento 0, bola solta ali no meio campo, do time da Itapirense, bola com Gabriel, pelo setor direito, onde está posicionado, o jogador que é júnior, e presente para Luiz Antônio, olha a União Barbarense, vamos tentar, União, bola solta para Dandã, na sua primeira participação no jogo, Dandã, mais atrás com o jogador Moraes, outra vez para Dandã, está bem marcado, soltou ali no meio para, o jogador que é Lumbizeto, trabalhou, perdeu a bola, recupera a Itapirense, afasta o jogador Charles, para frente, de qualquer maneira, cai na cabeça do Vinícius Alcântara, é para Richard, já rompe ali a demarcatória do gravado, não deu para frente, para ninguém, jogou a bola para frente, começa a chover aqui, no estádio Antônio Guimarães, que beleza, a chuva é linda, maravilhosa, veio na hora certa, agora só tiro de meta, para a equipe de Itapira, o árbitro deu o que, deu nada, sem árbitrinho, enrolar também, é escanteio para o União Barbarense, depois de 3 horas, ele sinaliza, e para a cobrança, vai o menininho, de número 10, ele é Juninho Roberto, escanteio para o União Barbarense cobrar, 11 minutos e meio, da Itapira complementar, a União quer o segundo gol, quer o gol de empate, vamos Juninho, Juninho para a bola, o moço de Frital, perna direita na bola, está autorizado Juninho, bateu, levantou, olha o cabeceio, a bola tira, tira, afasta, a bola volta com o União Barbarense, com o jogador Juninho, deu a bola para Dandã, tem 2 na sua marcação, vai Dandã para a jogada de linho de fundo, prendeu, tem o jogador Alisson na cobertura, pintou, jogada de linho de fundo, pintou o cruzamento, uma rede para o lado de fora, Jota! Sim, é tudo para dar certo, mas deu tudo errado, com o excelência de Dandã, cruzou assim de pé esquerdo, a bola se perdeu, pela linha de fundo, continua, 2 a 1 para a Itapirense. E atenção, torcedor, a Rádio Brasil, TV, Associação Notícias e FBF TV, girou o tempo, o placar do futebol, aqui no estádio Antônio Guimarães, decorridos agora, 12h30, segundo tempo, Campeonato Paulista da 2ª Divisão, 8ª rodada no placar Brasil, você confere comigo, União Barbarense 1, Itapirense 2, Leandro, Série B do Campeonato Brasileiro, no Durival de Brito, segue Paraná 0, Guarami também 0, finalzinho de primeiro tempo, pela Série A, daqui a pouquinho, às 6 horas, no Maracanã, tem Fluminense, Cruzeiro, Assistec, comércio e serviços em motores elétricos, ouça o jogo, ouvindo a Brasil, Rádio Brasil, futebol show, sua tradição, ninguém supera, um abraço ao Rubens Cunha, a Cátia Manicuri, coxente na Vila Linópolis, e agora o árbitro marca uma falta, falta para o time da Itapirense, cobrar ali, no meio campo, Vladimir. A falta foi marcada sim, falta da posição intermediária, e a Itapirense, lógico, não tem pressa para cobrar não. Bola solta com o Léo Bras, lá pelo setor esquerdo, para o jogador, que é camisa de 1.5 no cão, mais atrás, para o quarto zagueiro, que é o jogador Lian, trabalhou, lanceu na grande área, tirou de cabeça o Richard, a bola volta com o Alisson, tentou a batida, travou o Moraes, o rebote vai ficando com o Vitinho, lá pelo setor direito, ganhou do seu marcador, trabalha o Vitinho, sai por dentro ali, tentou o lançamento, é para o Luiz Antônio, pela ponta direita, corre atrás da bola o Luiz Antônio, jogada de linha de fundo, atenção perigo, saiu, com a bola e tudo, Jota. Ah, sim, se perdeu, foi embora, perdeu o escanteio, mas o assistente não assim, entendeu? Apenas reposição para a equipe da Itaperense, que vence por 2x1 aqui em Santa Bárbara. Ele mostrou para o treinador, o Mosca, eu quero sair, uma besteira dessa aí, uma boa jogada, era só cruzar dois jogadores aí, encostando, chegando para tentar a finalização, não, eu quero ser o pai da criança, não é isso, servo. Bola solta com o Luiz Antônio, na direita para Vitinho, tem o Eliandro, pedindo bola para ele, Eliandro, solta no meio para Matheus Café, dominou o Café, na linha intermediária do campo, solta com o Luiz Antônio, mais para o lado esquerdo, para Moraes, vai o lateral direito, na frente para Dandã, trabalhou baixinho, Dandã foi derrubado, é falta, Jota. Aconteceu a falta, sim, aqui da intermediária, favorecendo a equipe do União Barbarense, quem sabe agora, Roberto? Quase 15 minutos, e o partido está para complementar, falta para o União Barbarense cobrar, aqui na meia esquerda, de longa distância, está ajeitando a bola para a cobrança, e você ouviu o toque eletrônico da Brasil, Itamar Rodrigues e Leonardo Ferraz, marcando 15 minutos, no segundo tempo, dois para Itapirense, um para o União Barbarense, o goleiro, quiser orientar a formação de barreira, dois homens guarda sendo, no seu canto direito, Vitinho, e o Luiz Antônio, é isso, Vladimir? Posicionados para a cobrança de falta, vai autorizar, está autorizado, correu para a bola, Luiz Antônio é batida, esparou o goleiro, olha a chance, tira a zaga, da Itapirense, a bola vai ficando ali no meio campo, recuo de bola, até o veneno Vinícius, do União Barbarense, que sai da sua meta, sai jogando de perto à direita, afasta o Vinícius, mandou no comando de ataque, subiu a zaga, do time da Itapirense, a bola cai no meio campo, com o Café, domina Café, ali no grande círculo do gramado, o céu está pelo setor esquerdo, onde está posicionado Vitinho, dominou Vitinho, recuo até o goleiro Vinícius, trabalha Vinícius, sai jogando pelo setor direito, para Vinícius Alcântara, trabalha o central, da equipe do União Barbarense, na frente ali do Nanilinho, passou pelo 10, da equipe da Itapirense, deu um tapa na bola Vitinho, para Eliandro, outra vez, vem trabalhando o time do União Barbarense, Vitinho na jogada, lá pelo setor direito, devolveu, na cabeça do grande círculo, para Lovizeto, enfiou, emendou na esquerda, para Dandé, vai partir para cima da marcação, para Juninho, trabalhou Juninho, vai em cima dele, zagueirão central, não é, puxou, Juninho protegeu, e a bola para fora, mas ele disse que o último toque foi do zagueiro, lateral para o time do União Barbarense, cobraram, vai Moraes rapidinho para a cobrança, lateral esquerdo do União Barbarense, vai meter a bola na grande área do União Barbarense, bola lançada para Dandé, trabalhou Dandé, devolveu para Moraes, mais atrás para o Anu Vizeto, puxou para a perna direita, mais atrás ainda para o Richard, perto da direita na bola, levantou em profundidade, é para Vitinho, lá pelo setor direito, evitou saída de bola, trabalha Vitinho, baixou na grama, vai encarar a marcação do Léo Brás, mais atrás ainda está posicionado o Leandro, é para ele o Leandro dominou, está marcado ali pelo Rapichem, vai na jogada individual, vai partir para cima do Léo Brás, ficou no Léo Brás, afasta o lateral esquerdo da equipe da Itapireense, tentou ali, o jogador Café, recupera a Itapireense, olha o contra-ataque, com o Alisson aqui pela ponta direita, tem o Richard na marcação, jogada de Lívio Fundo, fez o cruzamento, tira Vinícius Alcântara, afasta o perigo de qualquer maneira, Vladimir. A corte providencial ali do Vinícius Alcântara, a bola ia sobrar para o Danilo, tirou a defesa do Neu no contra-ataque. Bola com o Dandão, protegeu o zagueiro, saiu da meta, quinzão, para fazer a defesa para o time da Itapireense, Jota. Tranquilamente, do jeito que veio a bola, defesa, defesa, já repôs aí o jogo, a equipe defensiva, o setor defensivo da Itapireense, não tem peça nenhuma. E alguns torcedores, já também deixando o Antônio Nunes, Ribeiro Guimarães, viu Roberto? O time não agrada, né? Tão torcedor aqui, no Facebook da Rádio Brasil, dizendo que a goleada lá em Águas de Mendoia, foi um acidente de percurso. É isso, Fofão? Não, tanto não, não está jogando tão mal assim, ele precisa um pouco mais de, eu já teria tido mal para a substituição, entendeu? Um pouco mais de força ofensiva aí, para tentar forçar o erro do adversário, tentar uma tabela, já que o Dandão está em campo, deixar chamado um dois, ou a passagem do lateral esquerdo, aproximar, Juninho, esse jogador tem que estar próximo, vai tentar alguma situação, senão acaba virando um corre-core danado, né? Mas vamos lá. É o Paulo Roberto que disse isso, balancelta na ponta direita, para o time da Itapirense, dominou Alisson, toca atrás ali, para o Gabriel, no meio, é para o Lucão, tentou a batida, longe, sem perigo, para o goleiro Vinícius, Daniel Barbarense, Vladimir. Arriscou de longe, mas, como você disse, não levou perigo algum, nesse chute, o Lucão, é bola para o União, na cobrança do tiro de metro. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Ele e Fabe, distribuidora exclusiva Netes no Brasil. Mia, oi. Você viu o treinador conversando com o seu auxiliar, eles estão discutindo ali o que pode ser feito, né? Quem é que a gente tira, quem é que a gente não tira. A gente não pode ficar pensando muito o tempo, porque o tempo passa, o tempo gole, a necessidade do resultado positivo, no pior das hipóteses, você tenta o empate, né? Vai ficar pensando muito e não vira nada. Ou você entende, ou você não entende, né? Mais ou menos aí. É, esse era o jogo-chave, né? Era o jogo-chave. Continuou sendo o jogo-chave, né? Continuou sendo o jogo-chave. Agora está aí. Já decidiu, chegou a um acordo aí, pode ter um troca-troca, debaixo de chuva, no União Aglica Barbarense. É, vai entrar o Rodolfo, daqui a pouco o Rodolfo, com a camisa 15, vem na equipe do União Barbarense, deve sair o Luiz Antônio, está saindo de maca, sentindo lá o Luiz Antônio, segundo a alteração a ser feita pelo técnico Vítor Mosca. Daqui a pouco, portanto, Rodolfo, camisa 15, na União Agrícola Barbarense. Vai ser reiniciada a partida aqui, no estádio Antônio Guimarães. Vai ser feita a alteração primeiro, ou é, Valadmir? Primeiro? É, o Luiz Antônio já saiu, né? Já está fora do gramado, atendido atrás do gol. Aí resta saber quando o árbitro vai autorizar. Está agora sem entrada do Rodolfo. Entra Rodolfo 15, sai Luiz Antônio 9. Uma situação dessa aí, que você está tirando, que não é sempre avante, ele não é mesmo, e está colocando um jogador de meia, no setor de meio de campo. Então, você tem Capé, Luiz Antônio 9, e o Rodolfo. Você vai ter que adiantar o Vitinho e o Juninho, para encostar no jogador, no Dandã, para ver o que pode sair daí. Ou até no apoio do defendimento dos laterais. Você não tem, você inventa, e quando de repente pode dar certo. Mas você tem que passar isso ao jogador. O jogador tem que levar ao jogador do setor do meio de campo essa situação. Não tem outra situação. Você tem que sair, você tem que deixar mais o café plantado, e essa é a função dele, que ele só sabe fazer isso, ele sabe destruir. Então, que ele fique dando ao seu setor de cobertura. Ele é seu limpador do para-brisa, numa situação dessa. Para que você tente correr atrás de prejuízo, até agora, dois a um, para aqui dentro de Itapirense. Olha Itapirense, bola com Danilo Lima. Pintou o cruzamento, abriu na direita para a Charnes. Deu-me-me-me-peito, baixou na grama. Tem a marcação ali do jogador Dandã. Pintou o cruzamento, olha a chance, e toque para o gol. Futebol, 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 da Itapirense, da Anilinho, camisa 10. Bola lançada na grande área. Ele dominou com facilidade apenas empurrou no canto, esquerdo baixo do goleiro, Vinícius. Na marca de 22 minutos, amplia Itapirense. Três foi Itapirense, da Anilinho, camisa 10. Três foi Itapirense, um para o União para aparecer o detalhe do gol, Vladimir. A liberdade, teve total liberdade da Itapirense nesse lance a partir do cruzamento feito pelo Charles e a conclusão. Muita facilidade teve o Danilinho para colocar a bola para o fundo das redes, parou a defesa do União, a Itapirense amplia três a um. Eduardo Coelho, fofão, terceiro da Itapirense, fofão. De novo, cruzamento, pela primeira vez eu vejo uma falha do zagueiro, do menino Vinícius, ele não acreditou, ele não acreditou, ele não viu, será que ele pensou que tivesse cobertura, feito peleando, não posso adivinhar o que ele pensou, mas empalhou. Empalhou porque o gol foi tão fácil, porque deu tempo de dominar, abriu o refrigerante, tomou um gol, jogou em cima do Vladimir, falou, toma o resto do Vladimir, que eu vou fazer o gol e fez o gol. teoricamente, a vaca foi pro Béjo, né, eu já não acredito mais, porque aí vai bater um pouco de desespero, mas, se você acredita que o futebol é caixinho de surpresa, vamos lá, vamos tentar. O Gabriel Pereira tá dizendo aqui, pelo jeito, o União não irá ganhar nenhuma em casa esse ano. Bela Senta no meio que está ali com o Rodolfo, trabalha o Rodolfo, no grande círculo do gramado, rolou pra Vinícius Alcântara, na direita pra ele, Andro, fez a finta, livrou, sinto o marcador, bola solta ali no meio, lá pra Café, tentou na direita pra Vitinho, dominando Vitinho, jogada de nível fundo, tem a marcação do Léo Brás, vai pintar o cruzamento, dois em cima dele, solta ali no meio, ele está posicionado o Rodolfo, tentou o Rodolfo, é pra Juninho, perdeu a jogada, recuperou o Alisson, é pra Danilinho, olha o contra-ataque do time da Itapirense lá pelo setor esquerdo, bola solta com Danilo Lima, vem dominando o time da Itapirense, tocou o tiro ao Richard, manda a bola pra fora, corre atrás da bola, ela se perde, não chegou a sair não, saiu sim, né Vladimir? Saiu, bola saiu lá pela linha lateral, existe uma dúvida com relação ao terceiro gol da Itapirense, de um possível impedimento aí do Danilinho na conclusão, viu Roberto? A olho no, não deu pra perceber, talvez nas imagens dá pra notar esse possível impedimento do Danilinho. Var nele, meu amigo! Lá vem o time da Itapirense, Danilinho lá pelo setor esquerdo pra Lebrás, vem trabalhando, o time da Itapirense vence o jogo tranquilamente pelo placar de 3x1, cruzamento na grande área, tira Richard em cabeça, volta a bola pra Itapirense lá pelo setor esquerdo, tá marcado ali pelo jogador Café, na rede ao pé da Badeira lá pelo setor esquerdo, chegou o Vitinho, ela se perde pra linha de lado, lateral pra Itapirense, pois não? Marca aí, público pagante, 189, renda, R$ 1.640,00. 189 torcedores que vieram aqui tomar chuva e veram mais uma derrota do União Barbarense em casa. Até aqui, 3 pra Itapirense, 1 pra União Barbarense. 25 minutos da etapa final, vale a Itapirense, vence lá pela ponta esquerda, trava jogada lá pelo setor direito da defesa do União Barbarense, bola tocada pra linha de fundo, é tiro de gol, Vladimir. É, a bola saiu pela linha de fundo, pró defesa do União Barbarense, tiro de meta para o goleirão Vinícius. E atenção, torcedor, a Rádio Brasil, TV, as subletícias e FPF TV, giram o tempo o placar do futebol. Aqui no estádio, Antônio Guimarães decorridos agora, 25 e 40, segundo tempo. O campeonato paulista da segunda divisão, oitava rodada, no placar Brasil, você confere comigo, União Barbarense 1, Itapirense 3, Leandro. Olha, nas imagens da TV, as subnotícias, do Josué e também do Isaías, no momento do cruzamento do Charles por Danilinho, o atacante estava muito, mas muito atrás do Vinícius, zagueiro do União Barbarense. Gol muito legal, 3, 4 metros atrás, Na Série D, o São Caetano amplia, no Anacleto Campanella, o Júnior Alves, 20 minutos, segundo tempo, São Caetano 4, Tubarão 1. Esse criptomo é bom. Elifabe, distribuidora exclusiva Netes no Brasil. Pátio Brasil, futebol. É, Vladimir, você pediu o VAR, olha o VAR aí com o Leandro Ramos. É, o VAR, Leandro Ramos já nos auxilou, então não estava impedido o Danilinho. É, reclamação de perdedor, né? Bola solta para o Dandé, é para o Matheus Café, tirou a zaga, último toque do Luan, bola para a linha de lado, é lateral para o Leandro, o Maranhão se cobrará. 26, quase 27 minutos, daí Moraes para a cobrança do arremesso lateral, toca curtinho ali com o Matheus Café, dominando o Café, rola a bola na direita, onde está posicionado o Vitinho, tem o Leandro lá pelo setor direito, é para ele, jogada de linha de fundo, tem a marcação do Leandro Brás, bola solta com o Luviseto, trabalhando o Luviseto, tem na direita o Vitinho, é para ele, jogada de linha de fundo, é para trás, é para Juninho, pode fazer, dominou, caindo a grande, é o pênalti! Penalidade máxima, marca o árbitro, o União pode diminuir, Jota! Pode, aconteceu, caiu na área, é calmo, está lá dentro, quem fez o pênalti, foi Júnior, zagueiro número 4, agora sim, tem que marcar, tem que marcar, para diminuir, 3 a 1, vence a Itapirense, em Santa Bárbara. Pênalti, se fizer, está no jogo, não sei nem quem vai bater, daqui, a visão está nublada. É, quem pega a bola, o Leandro número 2, Eliandro? Eliandro, do saqueiro, acende a bola aí professor, penalidade máxima, para o União Brasca, pode diminuir o placar, aos 28 minutos, Eliandro ajeita, bola para a cobrança, na marca da Cal, é ele, a bola e o goleiro, 15 a 1, 3 a 1, é placar favorável, time da Itapirense, toma a distância, vai o, destro, Eliandro para a cobrança, expectativa aqui, no estádio Antônio Guimarães, apita o árbitro, autoriza a cobrança, vai partir para a bola, Eliandro, perda à direita, bateu para o gol, futebol, 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 gol, o União Barbarense, de pênalti na cobrança, com tranquilidade do lateral direito Eliandro diminui o placar em Antônio Guimarães 3, 3, 4, 2 para o União Bravarense é o momento mais importante do futebol Eliandro balança a rede e deixa o torcedor unionista muito mais feliz é a festa do futebol em Santa Bárbara de coração o Nunes Eliandro o Nunes Eliandro o Nunes Eliandro quando a explosão do dia acontece galera vibra a direção e agora 15 e confere o placar do estádio Antônio Guimarães 3 para o Itaperense 2 para o União Bravarense diminui a união na cobrança de pênalti o detalhe é seu Jota Alves espada goleiro Vinícius é você Jota é lá e cá rapaz foi tranquilo Eliandro pegou a bola colocou com muita calma não tomou muita distância e colocou no canto rasteiro esquerdo do goleiro Quinzel diminuiu mas a Itaperense continua na frente 3 para o Itaperense 2 para a União pelo gol do Zagreiro Eduardo Coelho Fofão dá tempo né dá tempo né dá tempo e está no jogo se você prestar atenção a jogada foi feita de que forma com o Vitinho o Eliandro a passagem a penetração do goleiro do jogador que jogou sem bola até aí é o mínimo que você pode pedir para o movimento que a gente fala de movimentação está no jogo vamos lá Daniel Comorais solta a bola no meio ali com o Luizeto ajeita a bola para o jogador Rodolfo na esquerda para o Dandam trabalha o Dandam está muito bem marcado viu bem a chegada ali do Vinícius Alcântara no meio canto dominou marcou a falta do Vinícius Marcou a falta favorecendo o setor defensivo da equipe de Itapira quem sofreu a falta foi o centroavante Danilo Lima número 9 e esse professor Laércio Ramos Adamado falou que sairiam muitos gols e estão saindo mesmo 5 gols até agora mas o time da Itapirense está na frente 3 a 2 já passamos de 30 minutos de partida da etapa complementar bola solta lançamento é para o Alisson subiu junto com ele ali o Moraes a bola vai ficando no meio campo trabalhando o time do Neon Brabarense recebeu a falta a falta marcada Vlad bola solta cobrança ligação ali para o Moraes é para a Dandam é tentou a devolução chega Alisson na cobertura a bola sobra com Chaves de perda à esquerda metou para frente de qualquer maneira na cabeça ali do Richard cai no meio campo com o Redolfo é para o Nubizeto brigando com o Alisson falta do Nubizeto ele abraçou o cara ele falou vem cá meu garoto vem cá garotinho ele fez a falta com o barato para ele né com o barato poderia ter recebido o cantor amarelo ele segurou o jogador de número 11 de número 11 exatamente o Alisson vamos a informação Leandro no Novelli Júnior pela série B do campeonato brasileiro 30 minutos seguindo o tempo Romarinho abriu o placar para o time visitante mas Luizinho aos 31 empatou para o Ituano agora Ituano e Brasiliense empatam o placar de 1 a 1 aqui domingo o time da Itapirense lá pela ponta esquerda ali Leobras pintou o cruzamento na grande área para fora sem perigo Vladimir muito fechado fechado a ponto de sair pela linha de fundo não levou perigo algum Leobras neste lance Rádio Brasil a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste Luitex máquinas ferramentas equipamentos com os melhores preços de nossa região 3 para Itapirense 2 para União Barbarense passamos de 32 minutos de partida neste segundo tempo União Barbarense tem cobrança de lateral vai se posicionando Meraiz para a cobrança lateral esquerdo do União Barbarense repõe a bola em jogo na cabeça do Matheus Café subiu o Café tirou o zagueiro central Luizinho e outra falta marcada falta para o time da Itapirense cobrar a falta de mim a falta aconteceu segundo o árbitro bem próximo do lance ele estava na marcação posse de bola para a Itapirense vai o jogador Lua para a cobrança zagueirão central toca curtinho ali buscando a colocação do Alisson melhor para o Meraiz ganha Meraiz meteu para frente de qualquer maneira tenta na corrida ali o jogador Dandã melhor para o zagueiro ele recua até o goleiro 15 ao sai jogando o goleiro de perda à direita mete a bola no comando de ataque sobe na cabeça ali do Joe Richard afasta o perigo a bola vai caindo com o jogador Danilinho trabalhou o Danilinho a enfiada para Danilo Lima protegeu o zagueiro tira Vinícius Alcântara manda a bola para fora Vladimir é não quis saber de brincadeira não Vinícius colocou a bola pela linha lateral agora vai pintar um cartão amarelo ali o árbitro cartão amarelo para o Rodolfo anote aí Rodolfo camisa 15 do União Barbarense recebe cartão amarelo mais um cartão amarelo distribuído pelo árbitro César Luiz de Oliveira aqui no jogo 3 para a Itapirense 2 para o União Barbarense quase 34 minutos de partida na etapa final campeonato paulista da segunda divisão a Itapirense tem a cobrança de lateral lateral já cobrado lá pelo setor esquerdo trabalhando com o Léo Brás pintou o cruzamento em cima do goleiro Vinícius que sai da meta na pequena área para fazer a defesa ele já repõe a bola em jogo tenta a movimentação com o Dandã subiu a zaga tira Luan de cabeça aposta o perigo a bola para fora lateral para o time do União Barbarense cobrada o Dandã já cobra solta curtinho com o Moraes devolve com o jogador Dandã a sobra de bola do Lisantoni tentou a batida ele poderia aprofundar mais tocou bateu do jeito que veio a direita do goleiro 15 ao Jata ah chutou agora vai vai foi realmente pela linha de fundo continua aqui no placar 3 a 1 vence a Itapirense Rádio Brasil a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste Teste o Canatiba o diz do momento você ligado na Brasil e a Brasil ligado em você um grande abraço a todos que estão acompanhando a nossa transmissão na TV as cibernotícias na FTF TV e também pelo rádio nas plataformas digitais obrigado pelo carinho da audiência bola solta para Itapirense era para o Danilinho lá pelo setor esquerdo cortou no meio do caminho o Leandro a bola para fora lateral para o time da Itapirense cobrava Léo Blas vai chegando para fazer a reposição de bola não tem pressa afinal o time está ganhando começou ganhando se mantém à frente do marcador lá vem o time da Itapirense com o Gabriel lá pela meia esquerda bola solta atrás com o Lucão tenta recuperar a bola ali com o Juninho do jeito que fez o zagueiro meteu o chutão na bola para fora Vladimir direto pela linha de fundo com pressa o Vinícius vai cobrar o tiro de meta por União vai Vinícius o goleiro para repor a bola em jogo para o União para a Barense perto da direita na bola tentou aqui pelo setor esquerdo para Moraes a bola cai nos pés do jogador Alisson na direita onde está posicionado o jogador que é o Gabriel trabalha Gabriel faz a pinta ali em cima do Rodolfo dominou tentou na frente com o Danilinho chegou o Richard afasta Moraes de qualquer maneira o rebote volta ainda com o Gabriel para o time da Itapirense para Alisson pelo setor direito mais atrás ainda com o Luan fica caído o jogador da Itapirense falta marcada Vladimir falta marcada bem rente aqui na linha lateral quem está no chão é o camisa de Nuro 10 o Danilo já está se recuperando tem a cobrança de mandar a bola para a área 36 minutos de partida estamos caminhando para o final do jogo aqui no estádio Antônio Guimarães o time da Itapirense vai ganhando do Neon Brabarense por 3 a 2 o Neon não consegue vencer em casa nesse campeonato paulista da segunda divisão ajeita a bola Danilinho para a cobrança de falta apenas um homem na barreira no canto esquerdo do goleiro Vinícius vai para o levantamento Danilinho para a Itapirense quase 37 minutos segundo tempo bateu forte na segunda trave um tapa na bola o Vinícius a bola cai na cabeça do jogador Juninho entregou ali para Dandam tenta descer rapidamente no contra-ataque foi empurrado Dandam falta em cima dele Vladimir a falta aconteceu tem pressa a União Barbarense vai mandar a bola para frente Moraes fez o levantamento para Vitinho lá pela ponta direita dominou Vitinho está bem marcado limpa a jogada espera a chegada dos companheiros tentou a fita tentou com o vizeto chega a zaga tira a Charles de qualquer maneira o rebote vai caindo ali com o jogador Moraes fica com a Itapirense agora com o Alisson na frente com o Danilinho trabalhou o Danilinho é para Danilo Lima dá um tapa na bola Moraes parcialmente recupera a Alisson é para o jogador Danilo Lima dominou Danilo Lima chegou o Richard na cobertura o rebote é do Danilinho e a bola vai para fora vai ter troca vai trocar vamos lá vai sair Alisson número 11 na equipe da Itapirense para a entrada do 15 Rocha Rocha 15 sai entra e sai Alisson número 11 a primeira alteração do técnico Luiz Reis da equipe da Itapirense sai Alisson todo o primeiro gol entra Rocha camisa 15 Charles vai para a cobrança do lateral bola tocada ali para Danilinho pela ponta direita pintei cruzamento de perda à esquerda Richard manda para fora Vladimir pela lateral o zagueiro do Neil Barbarense fez o corte posse de bola da sociedade esportiva de Itapira vem troca troca mais um aí é o Felipe daqui a pouco vem no Neil camisa 18 bola com Charles o lateral direito recua de longa distância no campo defensivo de não para o goleiro Quinzel sai jogando Quinzel perda à direita toca a bola para fora manual para o Neil vai Moraes para a reposição de bola trinta e oito minutos no segundo tempo o Neil corre atrás pelo menos do gol de empate vai Moraes tentando a cabeça do jogador Matheus Café vai brigando ali o Dandé sobe junto com ele falta de ataque que vai receber o cartão vermelho o número 17 do União Agrícola Barbarense fez a falta ele Dandé 17 imporou que o árbitro entendeu que foi uma falta nem amarelo não tinha foi contundente ele foi bravo o fofão rapaz não foi para tudo isso não cara uma jogada normal uma disputa normal você meteu o vermelho aí você deve estar perdendo a vida até parar na sua pescaria de final de semana usando um palhaço para apitar o jogo aí vendo o que dá ele estava indo tão bem no final da partida depois de uma besteira desse estraga o jogo não tinha necessidade disso não exagerou né fofão demais demais foi na sua frente aí Jota não foi para tanto não nem o melhor não seria é que ele encostou o cara naquele esquema ganhando o jogo dentro da área ele falou agora eu vou para a encenação pode ver confere o pessoal que está assistindo aí no estúdio na câmera aqui do nosso Isaías pode conferir ele fez uma cena é um ator o zagueirão número 3 Lula da equipe da Itapirance é uma cena um ator e o árbitro que é um ator e o máximo amarelo e aí o Vitor Musca desistiu da alteração por enquanto não vai fazer a mudança ou não com a entrada que ele iria fazer a saída ele iria fazer a saída do Luviseto é mas ele pode muito bem fazer a substituição sim porque você está perdendo o jogo você vai jogar na sorte agora na loteria da posse que de repente alguém possa ou o Vitinho ou o Juninho possa empatar o jogo tá bom você tem que tentar enfiar o jogador mas lá na frente perdendo o jogo você já está ou ele não sabe a bola vai ficando com o Vinícius Alcântara trabalha a jogada ali rolando a bola para o Leandro o Leandro Barense joga com 10 também foi expulso Rodolfo no meio o campo vira o jogo na cabeça ali do Vitinho evitou saindo de bola para a linha de lado fica ali com o Moraes perdeu Moraes insiste Moraes a bola vai para fora Vladimir é e protegeu ali o jogador da equipe da Itapirense o Rocha é firme esse jogador tem arremesso lateral lateral para o time da Itapirense 41 minutos finalzinho de jogo União Barense mais uma derrota em casa de cabeça Moraes tira a sobra de bola de Vitinho protege o Vitinho recebeu a falta falta para o União Barense não tem pressa finalzinho de jogo apenas alguns minutos para acabar o jogo 3 a 2 para o time da Itapirense soltou errado o Rocha dominou voltou o União Barense conseguiu consertar trabalha Eliandro pelo setor direito tentou com o Matheus Café para Eliandro pelo setor direito na linha aqui do Vido Campo solta a bola ali com o Rodolfo perna direita lançamento cumprido é para o Juninho forte demais a bola vai para a linha de fundo Jota é o Juninho bem tentou mas em alta velocidade velocista não deu para o Juninho não 3 a 2 a Itapirense na frente a jogada era aqui embaixo acho que tinha 2 jogadores livres não é o quase Gerson 2 a missão para com isso Rádio Brasil a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste esportivo o refrigerante do prazer domina o Dão Brabarense com o Eliandro lá pelo setor direito passou pela marcação trabalhou limpou a jogada deixou com o Vinícius Alcântara o Dão tem que ir para frente bola com o quarto zagueiro Richard domina o Richard e toca para Vitinho aqui pelo setor esquerdo tem o Rocha na sua marcação devolve em profundidade lá pela direita tenta a subida no ataque o Leandro jogada de Lido Fundo tem a marcação do lateral bola para fora lateral para o União Jota e vem todinho para o ataque corre o União corre o que dá segundo o Robertinho o Café dominou o Café tentou fazer o cruzamento tocou no zagueiro vai para fora passe de bola do União Jota mais um arremesso lateral para o time do Neon Brabarense cobrar lateral já cobrado bola solta ali para o jogador Café dominando faz o giro vai na jogada de Lido Fundo vai pintar o cruzamento muito forte a bola para fora ouve desvio escanteio Jota não foi não foi não ele chutou forte mesmo a bola se perdeu pela linha de fundo ai coxinha feia ai eu choro agora não Rádio Brasil a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste Assistec comércio e serviços em motores elétricos 43 minutos a expectativa vai por água abaixo Fofão vai indo vai indo por água abaixo já estamos com 43 deve estar uns 3 minutos pela quantidade de substituições mas é aquela história você começa o jogo sem poder ofensivo e ainda hoje a saudade que aconteceu semana passada bateu forte e o setor defensivo mobiou quase 44 minutos finalzinho de jogo União Barbarense vai perdendo mais um jogo em casa continua na lanterna do campeonato no grupo 3 da segunda divisão sub-23 44 minutos bola solta pelo setor direito da zaga da equipe da Itapirense com o jogador Charles tentou sair jogando bateu no jogador Vitinho vai pra fora lateral pra Itapirense Jota é verdade todinho para o ataque tentando de todas as formas a equipe da Itapirense que joga no próximo sábado contra o Jaguari já está contando com mais uma vitória Luiz Reis está feliz da vida vai terminar o tempo regulamentar 45 aqui no estádio Antônio Guimarães vão na cabeça ali do Rocha bola vai ficando com o quarto zadeiro Richard ele recua pro goleiro Vinícius trabalha Vinícius na sua grande área perna direita faz o lançamento tentando buscar o café escorregou o café a sobra de bola é da zaga da equipe da Itapirense com o Léo Brás lá pelo setor esquerdo vem trabalhando o time da Itapirense vai administrando o placar vai ganhando o jogo com facilidade vai estimando mais três pontos na competição mais três mais três Itapirense subiu a zaga da Itapirense cortando era a Rocha quem estava na jogada deu um tapão na bola ali o Moraes fica no meio campo ali com o café aparece o Lucão na cobertura domina pro time da Itapirense vai chegando com o Léo Brás lá pelo setor esquerdo trabalha partiu pro campo do ataque foi derrubada a falta marcada Vladimir é pra muitas reclamações dos jogadores do União a falta foi marcada agora alteração Jota exatamente vai sair no dez Paulinho aliás o Donilinho Donilinho para a entrada do Paulinho Donilinho dez para Paulinho quatorze dentro na Itapirense é pra ganhar o bicho apenas né quarenta essa é que vai dar tempo como disse Pofão esse árbitro é rápido quase quarenta e sete minutos o jogo vai até quarenta e oito três pro time do Itapirense dois pro União Barbarense União vai conhecendo mais uma derrota aqui no estádio Antônio Guimarães bola solta na direita pra Eliandro é pra Rodolfo pelo setor direito lançamento profundo lá no campo de ataque era pro centroavante do União Barbarense era o Luizeto quem tava na jogada pela direita Eliandro tentou a jogada perdeu recupera o time da Itapirense ali no meio campo a enfiada de bola pelo setor esquerdo vem dominando o time da Itapirense lançamento é pra Danilo Lima trabalha o centroavante vai patir pra cima da marcação está em cima dele ali o Richard jogada de linha de fundo vai pra linha de fundo arbitragem está marcando passe de bola pro União Barbarense Vlad é sim tiro de meta lá pro goleiro Vinícius vai União última volta dos ponteiros vai acabar o jogo mais uma vitória da Itapirense fora de casa venceu na rodada passada independente chamou Alain Júnior e vai vencendo aqui também Alain Júnior 17 é que vai dar tempo né Roberto tem mais um aí na Itapirense tem mais um aqui pra entrar tem que entrar pra ganhar o bicho tem que levar pra casa quase 48 vai acabar o jogo 2 pro União Barbarense 3 pro Itapirense sapipa o árbitro fim de jogo no estádio Antônio Guimarães